CAPÍTULO 3 AQUELES QUE PEGAM, AQUELES QUE PEGARAM PARTE 1 MÊS, MEIO FOGO, 8 GRAUS MÊS, DIA 26, 15 horas e 27 minutos Depois de escoltar a velha mulher para a casa dela, Sebas se dirigiu para o seu destino original. O lugar que ele havia chegado era cercado por largas paredes. Além dele, podia-se ver três torres, cada uma com cinco andares de altura. Nenhum dos edifícios na área circundante chegava tão alto quanto as torres, fazendo com que as elas parecessem incrivelmente altas. As torres eram cercadas por diversos edifícios estreitos de dois andares. Esta era a sede da Aliança dos Magos do Reino. Eles precisavam desse amplo espaço de terra, a fim de poderem criar uma nova magia e treinarem magos. A razão pela qual eles possuíam tanta terra apesar de receberem quase nada de financiamento do reino era porque eles eram os encarregados de criar itens mágicos. Eventualmente, ele viu uma porta de aparência robusta. A porta de madeira decorado que conduzia ao edifício de dois andares, havia sido deixada aberta, guardas de cada lado por vários guardas armados em pé e em estado de esperar. Sem ser parado pelos guardas recebendo apenas um olhar superficial Sebas passou pela porta. Além dela, havia um conjunto de escadas, que levavam a outra porta, com um corredor que se ligava a um esplêndido edifício, envelhecido e feito de mármore branco. Essa porta também havia sido deixada em aberto, como se fosse para acolher todos os hóspedes. Passando por aquela porta levaria a um pequeno corredor de entrada, e para além dele era a entrada. O teto alto do salão havia sido decorado com inúmeros lustres, iluminados com magia. À direita estava o salão de espera, cheio de numerosos sofás, onde vários magos pareciam estar no meio de uma discussão. À esquerda havia uma placa de avisos, numerosos aventureiros e pessoas vestindo as vestes de um mago podiam ser vistas olhando seriamente para os pergaminhos pregados na placa de avisos. Mais adentro, vários homens e mulheres jovens sentavam-se atrás de um balcão. Todos eles tinham o mesmo emblema, igual ao pendurado na frente do edifício, bordado em suas vestes. Em ambos os lados do balcão havia, um boneco sem olhos ou nariz se movendo como se tivesse vida própria um golem de madeira, que lembrava um esboço. Eram provavelmente utilizados como seguranças. Enquanto os guardas do lado de fora eram humanos, os guardas no interior do edifício não eram humanos, provavelmente era uma forma de a aliança dos magos parecer única. Sem perder o ritmo, Sebas constantemente se aproximou do balcão. O jovem no balcão reconheceu Sebas e o cumprimentou com os olhos. Sebas ligeiramente assentiu em resposta. Os dois já estavam familiarizados uns com os outros por causa de suas frequentes visitas. O jovem sorriu e deu sua saudação habitual para o homem em sua frente. Obrigado por visitar a aliança dos magos, Sebas sama. Posso perguntar qual o propósito de sua visita? Eu gostaria de comprar um pergaminho mágico. Posso ver a lista, como de costume? Sim, claro. O jovem rapidamente colocou um grande livro sobre o balcão. Ele provavelmente já o tinha preparado quando viu Sebas entrar. Feito com rico, fino, papel branco e uma capa de couro, era um esplêndido livro. Considerando-se que as palavras eram bordadas com fios de ouro, isso só serviria para torná-lo ainda mais caro. Sebas puxou o livro para ele e o abriu. Infelizmente, ele não podia ler seu conteúdo. Não, seria mais correto dizer que os de Yggdrasil não poderiam lê-lo. Embora eles pudessem compreender as palavras por causa das estranhas regras deste mundo, palavras escritas eram uma história completamente diferente. No entanto, seu mestre lhe tinha dado um item mágico para resolver este problema. Sebas puxou uma espetacular caixa e a abriu. Dentro havia um par de óculos com uma fina moldura, como se fosse de prata. Olhando de perto, eles estavam gravados com pequenas letras padrões. A lente havia sido criada a partir de cristais de gelo azul. Quando ele os coloca, a magia dentro dele lhe permite ler as palavras. Ele rapidamente folheou as páginas com uma precisão meticulosa e de repente parou sua mão. Seus olhos se moveram do livro e foram parar sobre uma jovem que estava sentado atrás do balcão, ao lado do jovem que o atendeu. Ele falou com ela com um tom de voz suave. — Existe algum problema? — N. Nada. A menina corou e abaixou a cabeça. Eu apenas pensei que sua postura fosse bastante surpreendente. — Muito obrigado. Sebas mostrou um sorriso gentil, fazendo com que a menina corasse ainda mais profundamente. O cavaleiro de cabelos grisalhos, Sebas, era alguém pelo qual você se sentiria atraído por simplesmente olhar para ele. No topo do seu gracioso rosto, ele irradiava uma elegância que virava as cabeças de nove em cada dez mulheres, independentemente da idade. Não se podia ser ajudado que a jovem no balcão iria sem pensar olhar para Sebas, afinal era algo muito comum. Sebas balançou a cabeça e voltou seu olhar para o livro, sua mão parou em uma determinada página, quando ele fez uma pergunta ao jovem. — Este magia floating board, prancha flutuante, você poderia me falar sobre isso em detalhes? — Claro. O jovem começou sua explicação sem hesitação. Floating board é uma magia de nível 1, que cria, uma placa translúcida flutuante. O tamanho e o peso limite da placa varia de acordo com o lançador, mago, mas quando usada a partir de um pergaminho, mede um metro em todos os lados e pode conter até 50 kg, kg. A magia pode ser, no máximo, lançada a 5 metros de distância. Por favor, note que a placa não reconhecerá comandos como movimentos complexos e isso poderá ir para a frente ou em direções fixas. Se o lançador rapidamente se virar 180 graus graus e andar para longe da placa, a placa irá lentamente se reposicionar atrás do lançador e o seguirá. Esta magia é geralmente usado para o transporte de mercadorias e em canteiros de obras. Sebas acenou com a cabeça. Entendo. Então eu gostaria de pergaminho com esta mágica. Entendido. O jovem não se surpreendeu com o fato de que ele escolheu uma magia tão impopular. A maioria dos pergaminhos que Sebas comprou eram do tipo impopulares, como este. A aliança dos magos só poderia ser grato a ele por ajudá-los a se livrar de seu estoque excedente. Um pergaminho está bem. Sim, então se você puder, por favor. O jovem fez um gesto para o homem sentado ao lado dele. Depois de ter escutado toda a conversa, o homem levantou-se imediatamente e entrou pela porta atrás do balcão. Pergaminhos eram bem caros. Mesmo com guardas, não se deve armazená-los no balcão. Cerca de cinco minutos depois, o homem voltou. Em sua mão havia um único pergaminho enrolado. Aqui está. Sebas olhou para o pergaminho que foi colocado no balcão. O artesanato do pergaminho enrolado era impressionante, mesmo de relance, era diferente dos encontrados no mercado. Ele verificou para se certificar de que o nome da magia escrito em tinta preta combinava com o nome da magia que ele queria, em seguida, tirou os óculos. Eu confirmei. Vou levar esse. Muito obrigado. O jovem educadamente abaixou a cabeça. Este rolo é uma magia de nível 1 e irá custar um de ouro e dez moedas de prata. Uma poção criada a partir da mesma camada de feitiços custaria duas moedas de ouro. Comparado a isso, era relativamente barato. Um pergaminho era especial porque, normalmente, eles só poderiam ser usados por aqueles que têm intimidade com o mesmo ramo de magia. Basicamente, significa que uma poção que poderia ser usada por qualquer pessoa, obviamente, teria um preço mais elevado. Claro que, mesmo se você o chamasse de barato, um de ouro e dez moedas de prata ainda eram uma grande soma para uma pessoa comum. Era cerca de um mês e meio de salário. No entanto, para Sebas não, para quem ele serve, o montante era trivial. Sebas tirou uma bolsa de couro, afrouxou o topo, e contou onze moedas. Ele então entregou a quantia para o jovem. O pagamento foi recebido. O jovem não fez algo como verificar a autenticidade das moedas na frente de Sebas. Sebas já havia negociado com eles tantas vezes que já tinha ganho sua confiança. Ouros negros, ouros negros, ouros negros. Aquele velho cavaleiro era legal. Sim. Após Sebas sair da aliança dos magos, os recepcionistas, especialmente as mulheres, se reuniram e começaram a fazer barulho. Ao invés de rostos de mulheres sagazes, elas tinham os rostos de meninas que haviam encontrado seu príncipe encantado. Um dos homens que estava sentado no balcão franziu a testa com ciúmes, mas tendo experimentado a elegância de Sebas em primeira mão, permaneceu quieto. Ele deve ter servido algum nobre de alta classe antes. Não seria estranho se ele fosse o terceiro filho de uma família rica de nobres. Mesmo para os nobres, era comum para aqueles que não podiam herdar a casa se tornarem mordomos ou empregadas domésticas. Quanto mais prestigiado for o título de um nobre, mais eles querem empregar tais servos. O ar de elegância em torno de Sebas fazia com outros acreditassem que ele mesmo era um nobre. Ele se portava muito bem. O grupo atrás do balcão balançou a cabeça em concordância. Eu acho que com certeza diria sim, se ele me convidasse para sair para tomar um chá. Sim, eu iria. Eu iria. Definitivamente. As meninas clamavam com as vozes em alta frequência. Coisas como, ele parecia ser o tipo que estava familiarizado com lojas incrivelmente elegantes. Como ele seria o acompanhante perfeito e tal. Os homens se entreolharam, pelos lados, e começaram sua própria discussão. Ele parecia bastante educado. Poderia também ser um mago. Talvez, isso é possível. Os feitiços que Sebas escolhia sempre eram os que haviam sido recentemente inventados. Era por isso que eles imaginavam que ele possuísse um amplo conhecimento sobre magia. Se ele estivesse aqui somente para comprar um feitiço, então ele poderia simplesmente dizer o nome diretamente no balcão, sem passar pelo livro. O fato de que ele faz a seleção depois de olhar através da lista significava que ele mesmo fazia o julgamento sobre quais magias comprar. Ele definitivamente não era um velho comum. Em outras palavras, não seria incomum pensar que ele fosse um tutor de magia ou um mago. E aqueles óculos, não pareciam incrivelmente caros. Poderiam ser um item mágico. Não, não era apenas um item de luxo. Talvez um anão o tenha feito. Certamente, ele é bastante incrível por possuir um belo par de óculos como esses. Eu queria ver aquela dama que ele trouxe consigo aquela vez. As palavras que o homem murmurou, quase como uma reflexão tardia, foram recebidas com vozes de oposição do lado dele. O que? A única coisa que ela tinha era sua aparência. Sim, eu senti pena de Sebastien. Ele está definitivamente sendo sobrecarregado. Mesmo que ela seja linda, ela definitivamente tem uma personalidade ruim. Eu não gostei do jeito que ela olhou para nós. Eu sinto muito por Sebastien por ter que servir alguém assim. A crítica severa sobre ela vinda das mulheres, que eram do mesmo sexo, fez com que os homens fechassem a boca. A mestra de Sebastien possuía uma beleza que iria fazer com que outros se apaixonassem por ela em um instante. Embora as mulheres próximas a eles fossem bonitas o suficiente para serem escolhidas como as faces da Aliança dos Magos, a diferença era como noite e o dia. Mesmo que os trabalhadores do sexo masculino quisessem lhes dizer para não serem ciumentas, era óbvio o que lhes aconteceria se falassem isso. Não havia ninguém entre eles que seria tão tolo. Isso era porque... Ei, parem com a conversa. O jovem viu um aventureiro indo em direção ao balcão e dirigiu sua voz ao grupo, levando-os a ficarem com uma expressão séria e continuarem com o seu trabalho. Ouros negros, ouros negros, ouros negros. Tendo deixado a Aliança dos Magos, Sebastien olhou para o céu. Porque acompanhar a velha mulher a ti de volta à sua casa levou mais tempo do que ele esperava, o céu estava sendo gradualmente sendo tingido de vermelho. Embora o relógio mostrasse que era hora de recolher o obrigatório, ele ainda não havia terminado suas tarefas diárias. Desde de que não fosse um problema, ele deveria desistir e deixar o resto para amanhã. Ou talvez ele devesse terminar o resto de suas tarefas, mesmo que isso significasse ir além de seu tempo previsto. Sua hesitação durou apenas um instante. Ajudar a velha senhora foi uma decisão arbitrária, ele tinha que assumir a responsabilidade. Shadow Demon, Demônio da Sombra, ponto. Contração Sebas sentiu sua sombra se agitar. Por favor, envie algumas palavras à Solution. Diga a ela que eu vou chegar um pouco tarde. Isso é tudo. Embora não houvesse resposta, a presença moveu-se e se tornou distante, como se estivesse se movendo entre as sombras. Agora, então. Sebas moveu seus pés. Ele não tinha um destino. Seu objetivo era mapear completamente a geografia da capital. Ele não foi ordenado a fazer isso, ao contrário, isso estava fora de seu próprio livre-arbítrio, como parte de sua coleta de informações. Vamos por essa direção hoje. Tendo murmurado isso, Sebas esfregou seu cabelo para trás e apertou o pergaminho que tinha em sua mão. Ele era como uma criança se divertindo. Ele andou mais e mais para longe do centro da capital, onde a ordem pública era melhor. Depois de andar através de estradas, as ruas começaram a se tornar mais sujas e mal cheirosas e um estranho fedor começou a impregnar o ar. Era o cheiro de alimentos podres e esgoto. Sebas andou silenciosamente através do mal cheiro que ameaçava se agarrar às suas roupas. Sebas abruptamente parou de andar e olhou em torno de seus arredores. Ele parecia ter se aventurado em um beco sem curvas. O caminho mal era grande o suficiente para permitir que duas pessoas pudessem passar por ele. O beco estreito e o sol poente, nenhum sinal de pessoas em qualquer lugar, isso tornava difícil para as pessoas tomarem este caminho. Mas nada disso representava um problema para Sebas. Ele caminhou em silêncio, se misturando com a escuridão. Sebas olhou várias vezes para a estrada à frente, que era ainda mais desolada do que a anterior, e de repente, seus imparavês passos chegaram a um impasse. Sem um destino específico em mente, ele estava andando aonde seus pés e caprichos o podiam levar. No entanto, ele descobriu que estava atualmente muito longe da residência ao qual ele havia estabelecido como sua base. Usando sua intuição, Sebas aproximadamente percebeu sua atual localização e desenhou uma linha em sua cabeça daqui até sua base. Apesar de ter sido uma distância trivial, considerando a capacidade física de Sebas, que só se aplicaria quando se deslocasse em uma linha reta. Andar normalmente acabava levando um pouco de tempo. Desde que faltava pouco tempo para a cortina da noite cair, seria prudente para ele começar a voltar. Ele não queria preocupar Solution que estava se hospedado com ele. Se um forte inimigo aparecesse, tanto Solution quanto Sebas possuíam um demônio da sombra escondido em suas sombras. Usá-los como escudos iria dar-lhes tempo suficiente para recuar. Contudo, eu deveria voltar. Embora, honestamente, ele quisesse continuar sua caminhada um pouco mais. Isso era quase como um de seus passatempo, ele muitas vezes perdia a noção do tempo quando se tratava de seus passeios. No entanto, mesmo se ele tivesse que se retirar, Sebas sentiu que deveria, pelo menos, ver o que passava por esta estrada e decidiu continuar no beco estreito. Enquanto caminhava silenciosamente através da escuridão, um ruído de rangido repentino soou 15 metros à frente dele. A pesada porta de ferro lentamente se abriu à frente, derramando suas luzes interiores no exterior. Sebas parou e em silêncio observou a cena em sua frente. Quando a porta foi completamente aberta, o rosto de uma pessoa saindo veio à tona. Embora ele só pudesse discernir a silhueta por causa da luz de fundo, provavelmente era um homem. Ele apareceu para examinar os arredores e, sem notar Sebas, voltou para dentro. Baque! De repente, um saco pesado foi arremessado para fora da porta e caiu no chão. A luz vazando da porta batia no saco, e pela sua forma, tornava-se evidente que algo macio estava dentro. Embora a porta estivesse aberta, o homem que jogou o saco como se ele estivesse tirando o lixo ainda não reapareceu. Por um momento, Sebas franziu a testa, em seguida, ele se perguntou se deveria continuar a caminhar em frente ou voltar pelo caminho que ele veio. Ele tinha entrado em um grande incidente incômodo. Depois de uma breve hesitação, ele continuou no caminho tranquilo e estreito do beco escuro. A boca do grande saco se abiu. O som dos passos de Sebas ressoavam através do beco e, finalmente, a distância entre ele e saco se encurtou. Quando estava prestes a passar, seus pés pararam. Sebas sentiu algo tocar suas calças. Ele baixou seu olhar e lá, encontrou o que esperava ver. Estendendo-se desde o saco, uma mão emagrecida e parecida com um galho segurando a ponta de suas calças e o corpo com finas roupas de uma menina. O saco estava agora bem abertos, revelando plenamente a menina da cintura para cima. Suas pupilas azuis não possuíam nenhuma força, encobertas por um sombrio brilho. Seu cabelo caiu sobre os ombros atrofiados devido à falta de nutrientes. Seu rosto estava abatido, inchado como um balão. A pele seca, rachada estava cheia de inúmeras manchas rosas do tamanho de unhas. O corpo magro quase não possuía mais vida restante. Já não era diferente de um cadáver. Não, obviamente ainda está vivo. A mão que se agarrava à ponta da calça de Sebas falava muita coisa. Mas você pode dizer que alguém que mal pode respirar está vivo. Você, poderia por favor retirar sua mão. Não havia resposta às suas palavras. Era óbvio que ela não o estava ignorando apesar de ouvir o que lhe disse. Retirando as rachaduras e os inchaços em suas pálpebras, não havia nada refletido em seus turvos olhos enquanto olhavam para o espaço. Se Sebas movesse seus pés, ele poderia facilmente retirar esses dedos que eram mais finas do que galhos de árvores. No entanto, ele não fez e em vez disso, pediu-lhe mais uma vez. Você está em apuros. Se for. Ei, velho, de onde você veio? Uma voz baixa, ameaçadora interrompido Sebas. Um homem apareceu na porta. Com um espesso peito e braços, e com uma cicatriz no rosto, o homem olhava atentamente para Sebas com uma hostilidade que era claramente visível para qualquer um. A lanterna na mão brilhava com uma luz vermelha. Oi, oi, oi. O que você está olhando, velho? O homem auto-estalou a língua e fez um gesto com o queixo. Dá-o fora. Se você sair agora, então vou deixar você ir inteiro. Vendo que Sebas não se mexeu, mesmo depois de seu aviso, o homem deu um passo adiante. A porta atrás dele se fechou com um baque pesado. Muito lentamente, o homem ameaçadoramente colocou a lanterna perto de seus pés. Ei, vovô, você é surdo. O homem girou o ombro, estalando seu pescoço, e, lentamente, levantou o punho direito. Ele, obviamente, era alguém que não hesitaria em recorrer à violência. O Sebas sorriu, uma bela expressão que se adequava a um cavaleiro idoso. Seu sorriso fazia as pessoas sentirem sua bondade e experimentarem uma poderosa sensação de alívio. Mas por alguma razão, o homem deu um passo para trás, como se um poderoso carnívoro tivesse aparecido em frente a ele um sem aviso prévio. O, 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 o que? Pressionado pelo sorriso de Sebas, o homem pareceu incoerente. Mesmo sem perceber que sua respiração se tornava mais dura, o homem tentou recuar para mais longe. Sebas guardou o pergaminho que ele estava segurando em sua mão até agora em seu cinto, aquele que ele havia comprado da Aliança dos Magos. Ele precisou exatamente de um passo à frente para encurtar a distância entre ele e o homem e poder estender sua mão. O homem não podia sequer reagir a esse movimento. A mão que estava segurando a ponta da calça de Sebas caiu no chão sem fazer nenhum barulho. Como se isso fosse um sinal, a mão estendida agarrou a garganta do homem e muito facilmente, seu corpo foi levantado no ar. Ao comparar Sebas com o homem com base unicamente em sua aparência exterior, Sebas não possuía nenhuma chance de vitória. Idade, espessura do peito, braços, altura, peso, e o cheiro, aura, de violência que seus corpos exalavam eram diferente fazendo com que Sebas não pudesse vencê-lo em nada. Aquele velho cavaleiro tinha levantado o poderoso e pesado homem no ar com apenas uma mão. Não, esse não era o caso. Se houvesse uma terceira pessoa, esta pessoa poderia ser capaz de sentir profundamente a diferença entre os dois homens. Os seres humanos possuem os sentidos de criaturas vivas mesmo que seja mais fraco do que a de animais selvagens, não iriam eles percebe isso, se uma distinção tão clara fosse colocada diante deles. A diferença entre Sebas e o homem era A diferença entre os mais fortes e os mais fracos Agora completamente longe do chão, o homem debatia seus pés e girava seu corpo. Enquanto ele tentava agarrar o braço de Sebas com as mãos, os olhos estavam cheios de terror, como se tivesse chegado a um entendimento. O homem tinha acabado de descobrir que o velho homem na frente dele era uma existência completamente em desacordo com sua aparência exterior. Retaliação inútil serviria apenas para aumentar ainda mais a ira do monstro na frente dele. Essa menina, o que é ela? A voz calma flui para o homem que tinha endurecido com medo. Sua voz fluía tranquilamente, como a água clara. Criando assim um forte contraste com a forma como ele facilmente estava segurando o homem no ar com apenas uma mão, servindo assim somente para aterrorizá-lo ainda mais. É ela e nosso funcionária. O homem respondeu desesperadamente, sua voz carregada de medo. Eu perguntei o que ela era. Você está respondendo a minha pergunta, dizendo que ela é uma funcionária. O homem perguntou se se lhe havia dado a resposta errada. Mas não era esta a resposta mais correta nesta situação. Seus olhos arregalados olharam em volta freneticamente, movendo-se como os olhos de um animal assustado. Há, há alguns entre meus camaradas que também tratam os seres humanos como objetos. Eu posso adivinhar se ou não você também se enquadra a esta categoria. Se você vê os seres humanos como objetos, então você não sente qualquer remorso. Mas você respondeu, referindo-se a ela como uma funcionária. Então você fez o que fez enquanto reconhecendo-a como um ser humano, correto? Vou pedir-lhe novamente. O que você ia fazer com ela? O homem pensou por alguns instantes. Contudo, um som de algo sendo esmagado pode ser ouvido. A força do braço de Sebas aumentou, instantaneamente tornando-se doloroso para o homem respirar. Urgá! O homem gritou com um ruído bizarro enquanto Sebas canalizava força em sua mão, tornando-a ainda mais difícil para ele respirar. Eu não vou dar-lhe tempo para refletir, responda imediatamente. Sua mensagem era clara. Ela está doente. Eu estava levando-a para o templo. Eu não gosto de mentiras. A força no braço de Sebas aumentou ainda mais e o rosto do homem ficou tingido completamente de vermelho quando ele gritou mais uma vez. Mesmo que ele pudesse esquecer toda a crença e conhecimento e a colocasse dentro de um saco para transportá-la a um templo, fosse uma possibilidade, Sebas não podia sentir nem mesmo um pingo de preocupação do homem para com a menina quando ele mesmo jogou o saco contra o chão, como se ele estivesse jogando o lixo fora. Pare! Gah! Com seu ar escapando, a vida do homem estava em perigo. Ele começou a chutar com suas pernas, incapaz de pensar em qualquer outra coisa. Sebas bloqueava facilmente os punhos indo a seu rosto com uma mão. Embora as pernas do homem batiam em seu corpo e sujavam suas roupas, Sebas não se movia. Era óbvio. Um ser humano normal não poderia mover um bloco gigante de aço com os pés. Embora ele fosse chutado por um par de pernas grossas, Sebas calmamente continuou a falar, como se ele estivesse sentindo nenhuma dor. Eu recomendo que você fale a verdade. Por quê? Com o homem não sendo capaz de respirar, Sebas estreitou seus olhos enquanto olhava para o rosto avermelhado do homem. Ele esperou pelo momento em que o homem estava perto de pé de sua consciência e o libertou. O homem rolou no chão com um ruído alto. O G-A-A-A-A! Ele expulsou o pouco ar que permanecia em seus pulmões com um grito e avidamente engasgou ofegante. Sebas olhou para ele em silêncio. Ele então alcançou mais uma vez a garganta do homem. É espere, se calma. Com um medo perfurando em seu corpo, ele dolorosamente tropeçou no chão, para longe das mãos de Sebas. T-T-Templo Eu estava indo levá-la ao templo. Ainda com mentiras, a sua força de vontade é inesperadamente forte. Ele esperava que o homem se quebrasse com a dor e o medo da morte. No entanto, apesar de estar assustado, ele não mostrava sinais de falar a verdade. O perigo de vazar informações rivalizava com o perigo que Sebas possuía. Sebas pensou em mudar sua abordagem. Em certo sentido, este lugar era território inimigo. A razão pela qual o homem não pediu por ajuda, através da porta era porque ele não esperava que qualquer um de seus aliados fosse responder imediatamente. Independentemente disso, ficar mais tempo fará com que a situação se torne ainda mais incômoda. Ele não recebeu ordens para causar problemas a seu mestre, apenas para manter-se escondido e recolher informações tranquilamente. Se é isso que você estava planejando, então não será um problema, mesmo se eu for o único a levá-la. Vou me certificar de que ela se recupere. Os olhos de surpresa do homem iam de um lado para o outro. Ele então desesperadamente soltou para fora suas próximas palavras. Não há nenhuma garantia de que você irá levá-la lá. Então, que tal se você me acompanhar? Eu estou ocupado agora, então eu não posso. Vou levá-la mais tarde. Sentindo algo na expressão de Sebas, o homem rapidamente continuou. Isso é legalmente nosso. Se você estiver tendo colocar suas mãos sobre a propriedade de outras pessoas, então você estará quebrando a lei. Se você levá-la com você, então é sequestro. Sebas congelou abruptamente e franziu as sobrancelhas, pela primeira vez. O homem atacou onde mais doía. Apesar de seu mestre ter dito que estava tudo bem em se destacar, em certa medida, que era apenas aplicada quando era necessário para os seus disfarces como a filha de uma rica família e seu mordomo. Se ele quebrasse a lei e convidasse a mão dos judiciários, haveria uma possibilidade de que sua cobertura pudesse desmoronar. Em outras palavras, isso poderia levar a um grande rumor e se tornar exatamente o tipo de incidente notável que seu mestre não desejava. Embora fosse difícil imaginar que esse homem robusto e bruto foi educado, seu tom ainda estava confiante. Ele deve ter ouvido falar disso de alguém que e bem informado sobre lês. Então havia uma grande possibilidade de que sua afirmação fosse verdadeira. Sem testemunhas à vista, a resposta era simples. Ele poderia simplesmente acabar com isso através da força. Tudo o que deixaria para trás seria um cadáver com o pescoço quebrado. Mas isso era apenas para quando fosse absolutamente necessário. Era um método final de última hora a ser usado somente quando coincidisse com o objetivo de seu mestre. Não poderia ser usado para o bem desta menina desconhecida a quem ele acabara de conhecer. Então abandonar a menina era a escolha certa. Sebas sentiu sua irritação cresce quando o bruto homem sorriu. Pode um grande mordomo, cavaleiro como você causar problemas a seu mestre por trás de suas costas. O homem agora estava sorrindo, vendo como o olhar perdido de Sebas tornava-se mais evidente, ele deve ter percebido que tinha vantagem sobre a fraqueza de um mordomo. Eu não sei a qual nobre você serve, mas você não vai estar prejudicar seu mestre se você o causar problemas. Ahn! E quem sabe, esse nobre possa ter um bom relacionamento com a gente. Você não vai ser repreendido. Você acha que meu mestre e alguém que não pode lidar com a lei. As regras foram feitas para serem quebradas pelos mais fortes. Como se ele tivesse atingindo um nervo, o homem pareceu momentaneamente assustado, mas logo recuperou a confiança. Então que você tal tentar. O homem não mostrou sinais de cair no blefe de Sebas. Quem o apoia deve ser uma pessoa muito influente na verdade. Concluindo que atacar a partir desta direção era ineficaz, Sebas decidiu se aproximar por um ângulo diferente. Você pode estar certo. Um desentendimento com a lei pode, de fato revelar-se ser bastante problemático. No entanto, há também uma lei declarando que uma pessoa pode salvar outra através da força quando eles são solicitados. Estou apenas seguindo a lei e proporcionando-lhe uma assistência. Em primeiro lugar, já que ela parece estar inconsciente, eu acredito que ela deva ser levada ao templo para receber tratamento. Você não concorda? Oh, não, isso é. O homem parecia estar perdido com as palavras. Sua máscara foi desfeita. Sebas sentiu-se aliviado que o homem era um pobre ator e um estúpido tolo. Ele havia mentido. Desde de que ele mencionou a lei, Sebas simplesmente optou por fazer o mesmo. Sebas, estando familiarizado com as leis deste país, não teria nenhuma maneira de responder caso o homem o tivesse repreendido mais uma vez com alguma outra lei, mesmo que o homem estivesse mentindo. O homem acabou nesta posição porque ele só conhecia a lei por ter a ouvido e não se preocupou em estudá-la. Porque o seu conhecimento sobre leis era algo que ele havia escutado, seria uma completa derrota para ele se seu oponente escolhesse ter um debate legal. E o homem provavelmente era um membro de baixo escalão de sua organização. Ele não estava acostumado a uma posição onde ele deveria ter que tomar suas próprias decisões. Sebas desviou os olhos do homem e trouxe para perto a cabeça da menina. Você quer que eu te ajude? Sebas perguntou a ela. Ele encostou sua orelha perto dos lábios rachados da menina. O som de sua fraca respiração fluía em seus ouvidos. Não, isso sequer poderia ser chamado como tal. Era como o som do ar restante de um balão escapando. Não houve resposta. Sebas virou um pouco a cabeça e perguntou mais uma vez. Você quer que eu te ajude? As circunstâncias que giravam em torno de ajudar esta menina e a velhar mulher de antes são completamente diferentes. Embora Sebas tivesse o desejo de ajudar as pessoas em necessidade, havia uma grande possibilidade de que ao ajudar esta menina não haveria somente uma pequena quantidade de problemas. Sebas sentia como se um vento frio estivesse passando por seu coração. Ele se preocupava se o Ser Supremo permitiria tais ações, sobre como isso poderia trair um objetivo mais elevado. Como esperado, não houve resposta. O rosto do homem lentamente se abriu em um sorriso bruto. Para alguém que estava familiarizado com seu ambiente que mais parecia com um inferno, era óbvio que ela não teria sequer energia para falar. Caso contrário, ele não teria parado para ajudá-la em primeiro lugar. Um golpe de sorte não ocorre em sucessão. Se fossem tão frequentes, então ele não seria chamado de sorte em primeiro lugar. Está certo? Se a mão que agarrou a ponta da calça de Sebas foi um golpe de sorte, não haverá uma segunda vez. Sua sorte tinha acabado no momento em que Sebas pôs os pés neste lugar. Tudo o que se seguiria depois disso era resultado de sua vontade de viver. Que nunca seria por causa da sorte. Levemente. Mesmo que levemente, sua boca se moveu. Sua voz não fluía naturalmente, como a forma que alguém respira. Ela continha uma vontade distinta e clara. Ponto. Ouvindo essas palavras, Sebas deu um único aceno. Eu não tenho nenhuma intenção de salvar aqueles que só oraram pelos outros para que eles estendam uma mão amiga, como plantas que esperam a chuva. No entanto, se eles próprios lutam para sobreviver. Sebas cobriu os olhos da menina com a mão. Não tenha medo, descanse agora. Vou colocá-la sob minha proteção. Agarrada a alguma sensação suave e quente, a garota fechou seus olhos turvos. O homem estava em descrença e tentou expressar sua resposta óbvia. Você e me? O resto não pode ser ouvido. O corpo do homem congelou, sua voz morreu em sua garganta. Você acabou de dizer que estou mentindo. Antes que alguém pudesse notar, Sebas levantou-se, perfurando o homem com o seu olhar. Seus olhos eram aterrorizantes. A respiração do homem foi interrompida pela sensação de seu coração a ponto de explodir. Você está dizendo que eu iria mentir para pessoas como você. O, N, não? Gulp. A garganta do homem se moveu quando ele engoliu uma grande quantidade de saliva que se reuniu em sua boca. Seus olhos se fixaram nos braços de Sebas. O medo que ele tinha tolamente se esquecido, por não saber o seu lugar, tinha retornado. Então eu vou levá-la comigo. Vê você não pode. Não, não, senhor, você não pode. Sebas olhou para o homem que tinha levantado sua voz. Você ainda tem algo a dizer? Você está tentando ganhar tempo. N, não, senhor, não é isso. Eu estou dizendo que vai ser um grande problema se você levar essa menina, para ambos você e seu mestre. Eidfingers, você não os conhece. Sebas tinha ouvido falar deles através de sua coleta de informações. Eles eram uma organização criminosa que operava a partir da sombra no reino. Você entende, certo? Por favor, senhor, apenas finga que você não viu nada. Se você levá-la, eles irão me punir por ter estragado tudo. O homem tinha percebido que ele não poderia ganhar com a força e adotou uma atitude lisonjeira. Sebas olhou friamente e falou com uma voz igualmente fria. Vou levá-la comigo. Poupe-me, eu estou lhe implorando. Eu serei um homem morto. Talvez eu devesse matá-lo aqui mesmo. Sebas pensou profundamente. Ele podia ouvir o homem chorando mesmo enquanto pesava as consequências positivas e negativas de matá-lo. Embora ele pensasse que o homem pudesse estar tentando ganhar tempo para seus aliados chegarem, ele descartou essa possibilidade ao ver o seu comportamento. Por que você não pede ajuda? O homem piscou e respondeu imediatamente. De acordo com ele, se ele a perdesse, enquanto procurava por ajuda, o fato de que ele cometeu um erro crítico se tornaria conhecido por seus aliados. Ele também achava que não seria possível para eles ganharem em uma luta, mesmo com mais pessoas. Era por isso que ele estava tentando convencer Sebas a mudar de ideia. Vendo tal comportamento lamentavelmente patético, Sebas sentiu a tensão deixar seu corpo. Sua intenção de matar tinha quase toda desaparecida. Embora o homem tivesse dito tudo isso, Sebas não tinha intenção de entregar a menina ao homem. Se é assim. Então que tal você fugir? Isso é impossível, Senhor. Eu não tenho o dinheiro para isso. Embora eu não ache que seja mais caro do que sua vida. Eu vou fornecer-lhe os fundos. A luz voltou para o rosto do homem a partir das palavras de Sebas. Embora possa seja mais seguro matá-lo, se ele escapasse desesperadamente, então ele poderia, pelo menos, comprar algum tempo. Enquanto isso, ele poderia tratar suas feridas e movê-la para um lugar seguro. E se Sebas matasse o homem aqui, haveria uma boa chance de que eles iriam procurar a menina que havia desaparecido. Semelhante à forma como as circunstâncias que levaram a menina a terminar em sua atual situação, são desconhecidas, ele não pode excluir a possibilidade de isso possa prejudicar seus conhecidos e familiares. Sebas estava incomodado. Por que ele estava indo tão longe e assumindo tantos riscos? Ele não entendia de onde vinha o palpitar em seu coração para salvar esta menina. Outros habitantes de Nazarica teriam ignorado, dizendo que isso não podia ser mais incomodado. Eles teriam balançado sua mão em negação e iriam caminhar para longe. Alguém deve ajudar os outros em necessidade. Sebas respondeu ao homem, deixando de lado o palpitar que sentia em seu coração, mesmo que ele próprio não pudesse explicar. Agora não era o momento para tais pensamentos. Use este dinheiro para contratar um aventureiro e fazer todo o possível para escapar. Enquanto Sebas tirava uma bolsa de couro, os olhos do homem se enchiam de dúvidas. A quantidade de dinheiro que poderia caber dentro de uma pequena bolsa não seria suficiente. No entanto, no momento seguinte, os olhos do homem se fixaram nas moedas que foram atiradas no chão. O brilho prateado era da platina utilizada quando se lida com o comércio entre países. Valia dez vezes mais do que o ouro, dez de tais moedas foram espalhadas. Tudo, você entende. Eu também tenho algumas perguntas. Quanto tempo você tem para responder? Oh, nós temos um bom tempo. Se livrar, um, não, eu lhes disse que eu estaria saindo para levá-la ao templo, então eu posso chegar um pouco tarde. Entendo. Então vamos. Parte 2 Mês, meio fogo, oito graus mês, dia 26, 18 horas e 58 minutos. A casa atual onde Sebas residia estava em uma vizinhança rica e com alta ordem pública, mesmo para os padrões da capital. Embora o tamanho seja pequeno em comparação com as casas vizinhas, que pareciam ter sido as construídas de modo que duas gerações de famílias e seus servos pudessem viver juntos. Por apenas ser Sebas e Solution, o espesso era simplesmente excessivamente grande. Desnecessário será dizer que eles tinham um motivo para alugar essa mansão tão grande. Enquanto eles estivessem disfarçados como a família de um rico comerciante de uma terra distante, eles não poderiam viver em uma pobre residência. Era por isso que, com zero conexões e credibilidade, eles mesmos tinham que arcar com o pagamento total de um contrato de locação, várias vezes mais caro que o preço de mercado. Tendo chegado a tal residência e entrando pela porta da frente, havia alguém que estava lá para recebê-lo. Usando um vestido branco, ela era a empregada de Batalha Solution Epsilon sob o comando direto de Sebas. Sebas. Embora houvesse outros habitantes como o demônio da sombra e gárgula, eles não vieram para recebê-lo, porque eles foram colocados como guardas. Bem-vindo de... As palavras de Solution pararam junto à sua cabeça em meio a uma reverência. Seus olhos estavam mais ameaçadores do que o normal quando ela olhou para o que estava nos braços de Sebas. Sebas ama. O que é isso? Eu a peguei. Solution não disse nada à sua curta resposta. No entanto, a atmosfera ficou pesada. Entendo. Embora ela não pareça ser um presente para mim, o que está planejando fazer com ela? Eu estou incerto? Você poderia primeiro tratar suas feridas. Feridas, você diz? Depois de olhar para a condição da garota, Solution a sentiu com a cabeça, como se aceitasse e olhou para Sebas. Então você não poderia ter a deixado no templo. Mas é claro. Certamente, o pensamento deve me ter escapado. Solution estreitou os olhos e olhou friamente para Sebas que não iria nem mesmo dar um passo. Por um breve momento, seus olhos se encontraram, e quem desviou o olhar primeiro foi Solution. Quer que eu a jogue fora? Não? Como eu já passei pela dificuldade de trazê-la até aqui, nós podemos tentar chegar a uma maneira de colocá-la em uso. Entendido. Solution nunca foi um ser de muitas expressões, mas seu rosto atual era verdadeiramente como o de uma máscara. Mesmo Sebas não podia reconhecer a emoção que estava enchendo seus olhos. Somente ela não se sentia bem com o curso da atual situação. Era tão óbvio que quase se podia tocar com as mãos. Primeiro, você pode realizar um diagnóstico de sua condição física. Entendido, eu vou fazer imediatamente. Não, aqui é um pouco. Embora Solution pudesse considerar trivial, isso provavelmente era algo que não deveria ser feito perto da entrada. Temos um quarto vazio, de modo que eu possa pedir-lhe para fazer isso lá. Solution assentiu sem dizer uma palavra. Não houve palavras ditas entre eles enquanto a garota era transferida da entrada para o quarto de hóspedes. Embora nem Solution e nem Sebas fossem do tipo que participava em falatórios desnecessários, além do mais, uma atmosfera ambígua fluía entre eles. Solution abriu a porta do quarto de hóspedes já que Sebas estava usando as duas mãos para levar a garota. Apesar da espessa cortina escurecer o quarto, o ar pelo menos não era abafado. O ar estava fresco porque a porta tinha sido aberta muitas vezes e o interior foi mantido imaculado. Sebas entrou, pequenos raios de luar brilharam através da abertura das cortinas. Ele colocou a garota em cima da cama com lençóis limpos. Embora ele tentasse o seu melhor para curá-la através do influxo de Seuki, o corpo imóvel parecia um cadáver. Então, Solution com um olhar indiferente retirou o pano enrolado em torno da garota, revelando seus membros irregulares. Apesar de ter sido uma aparência cruel que convidava a pena, não houve alteração na expressão de Solution. Seus olhos refletiam nada, mas a indiferença monótona. Solution, deixarei o resto com você. Sebas a deixou com apenas essas palavras e saiu do quarto. Solution não se preocupou em Dételo porque ela havia começado a verificar o estado da garota. Depois de sair para o corredor, Sebas murmurou baixinho para que isso não alcançasse os ouvidos de Solution. Um tolo esforço. Sebas involuntariamente coçou sua barba. Por que ele a salvo? Ele próprio não poderia explicar isso claramente. Talvez isso é o que significa para um caçador não matar um pássaro que veio a ele por sua própria vontade. Não, não era isso. Por que ele a salvo? Como o mordomo que também foi encarregado como o governante da Casa Steuart, sua lealdade estava com os 41 seres supremos. Atualmente, seu líder de guild, aquele que assumiu o nome de Aizou Al-Govn era o ser a quem ele devia a totalidade de sua lealdade. Não havia nem mesmo uma sombra de falsidade em sua lealdade. Ele acreditava que sempre tinha servido de forma diligente e não hesitaria em dar a sua vida em serviço. No entanto, se ele tivesse que jurar sua lealdade a apenas um dos 41 seres supremos, Sebas escolheria sem hesitação. Told Me Os pensamentos que essa pessoa deixou para trás se tornaram as correntes invisíveis que se envolviam em torno de Sebas. Poderia isto ser uma maldição? Se uma pessoa diferente de Aizou Al-Govn um membro de Nazarick criado por um dos 41 seres supremos tivesse ouvido o que ele falou, eles poderiam tê-lo chamado de blasfemador e o atacado. Sentir pena de um ser que não é de Nazarick é inaceitável. Essas palavras eram as mais óbvias. Com algumas exceções aqueles cujas as configurações foram estabelecidas como tal pelos 41 seres supremos, líder das empregadas Pestonia S. Vanco por exemplo excluindo pessoas como ela, todos os membros de Nazarick acreditavam que aqueles que não pertencem a Aizou Al-Govn devem ser imediatamente expulsos. Por exemplo, ele tinha ouvido falar através de um dos relatórios de Solution que um membro das empregadas de batalha, Pleiades, Lupus Regina, estava em termos amigáveis com uma menina da aldeia de carne. Mas ele sabia muito bem que, dependendo da situação, Lupus Regina iria abandoná-la sem pensar duas vezes. Não era porque ela era sem coração. Uma ordem dos seres supremos para morrer significava que você deveria morrer. Da mesma forma, mesmo que ela fosse uma amiga, uma ordem para matá-la seria realizada rapidamente. Esta era a verdadeira lealdade. Um companheiro que não entende se isso seria olhado lamentavelmente. Julgar seres humanos com inúteis sentimentos, era algo inaceitável. Então o que acontece com ele? Era o seu atual curso de ação aceitável. Enquanto Sebas mordia os lábios, Solution saiu pela porta. Seu rosto estava sem emoção, igual o habitual. Como ela esta? Como principal ela tem sífilis e mais duas outras doenças venérias. Várias de suas costelas estão rachados, bem como também os dedos. Os tendões em seu braço direito e a perna esquerda foram cortados e ela está sem os dentes da frente superior e inferior. Parece que seus órgãos internos não estão bem. Há lacerações em seu ânus e é possível que ela é viciada em alguma droga. Ela tem inúmeras contusões e cortes em seu corpo. Considerando seu estado atual, eu acredito que eu posso deixar de fora o resto. Você gostaria que eu explicasse melhor? Não, não há necessidade. Há apenas uma coisa que é importante. Pode ela ser curada? Claro. Sebas esperava sua resposta pronta. Usando uma capacidade de cura que poderia curar até mesmo amputações. Se Sebas fosse usar o seu Qigong, seria fácil para ele curar completamente lesões corporais. Na verdade, se ele quisesse, ele poderia ter facilmente curado a torção no tornozelo da velha mulher no local. Ele não fez isso porque o guardava para emergências e para evitar o vazamento de informações. OGS, Qigong e 1 Técnica de Controle da Respiração e Corporal Mais informações procurem no Google Sensei. Mas mesmo se o Qigong ajudasse a recuperar a força de alguém, não poderia curar venenos ou doenças. Sebas nunca aprendeu este tipo de habilidade. Era por isso que ele precisava da ajuda de Solution para a recuperação. Então eu vou deixar isso com você. Não seria melhor chamar Pestonia Sama para a magia de cura. Isso não será necessário. Solution, eu acredito que você tem um pergaminho de cura. Confirmando isso Solution assentiu com a cabeça, Sebas continuou. Então, por favor, use isso. Sebas Sama Este pergaminho foi dado a nós pelos seres supremos. Eu acredito que ele não deva ser usado em seres como os humanos. Era um argumento razoável. Ele teve de considerar um método diferente. Em primeiro lugar, curar seus ferimentos e salvá-la do perigo de morte. Eles poderiam então curar os venenos e doenças em um momento posterior. No entanto, ele não estava certo de que eles poderiam se dar ao luxo de se atrasar. Se fosse os venenos e doenças que estavam a matando, somente restaurar sua saúde iria se revelar inútil. Depois de alguma hesitação, no final, ele falou para Solution em tom de voz de aço que não trairia seus pensamentos interiores. Curiá Os olhos de Solution se estreitaram, ao mesmo tempo, em que algo vermelho escuro se agitava dentro de suas pálpebras. Mas essas mudanças não puderam ser verificadas devido a Solution estar com a cabeça inclinada. Eu vou realizar a sua ordem. Restaurando-a à sua condição normal em outras palavras, será melhorar restaurar seu corpo a um estado anterior às feridas que foram infligidas. Vendo Sebas dar a sua confirmação, Solution cortesmente baixou a cabeça. Vou começar imediatamente. E uma vez que seu tratamento esteja terminado, por favor, encha a banheira com água e lhe de um banho. Eu sairei para comprar comida. Não havia ninguém nesta residência que precisasse de refeições ou poderia cozinhar. E desde de que eles não possuem nenhum item mágico que lenda refeições desnecessárias, as refeições da garota tinham que ser preparadas. Sebas ama, embora seja fácil curar suas feridas corporais. Eu não posso curar sua mente. As palavras de Solution vieram um intervalo, e depois de uma breve pausa, ela olhou fixamente para Sebas e perguntou. Eu sinto que chamar a Sama será a melhor maneira de curar sua mente. Você irá fazer isso? Esta não é uma questão significativa o suficiente para justificar o contato com ele. Não deve ser um problema, mesmo se deixarmos sua mente como está. Solution curvou-se profundamente. Ela silenciosamente abriu a porta do quarto e entrou. Sebas observou a ir e depois, lentamente, inclinou-se de costas para a parede. O que fazer sobre a garota? Uma vez que ela seja curada enquanto o homem escapa, liberta-la em um lugar de sua própria escolha. Este era o melhor caminho. No mínimo, deve ser em algum lugar longe da capital. Soltá-la aqui será perigoso e cruel. Isso não seria diferente de não resgatá-la em primeiro lugar. Mas para Sebastião, o mordomo da grande tumba de Nazarick, este era realmente o caminho certo a se seguir. Sebas deu um pesado suspiro. O quão confortável ele iria se sentir se ele pudesse expulsar tudo o que estava amontoado em sua mente, igual a um suspiro. Mas nada havia mudado. Sua mente caiu em confusão e seus pensamentos estavam todos embaralhados. Estúpido, tudo por causa de um ser humano. Ao invés de fazer perguntas que ele não poderia responder, ele tinha que começar de forma simples. Embora só serve-se para comprar-lhe tempo, do seu ponto de vista, este era o melhor curso de ação em sua situação atual. Ouros negros, ouros negros, ouros negros. Soltá-la mudou a forma de seus dedos magros. Eles cresceram e se transformaram em filamentos que tinham cerca de alguns milímetros de espessura. Originalmente, Soltá-la era um slimme, lodo, sem forma e poderia alterar drasticamente a sua aparência. Exterior. Algo como transformar a ponta de suas mãos era simples. Ela olhou para a porta e, tendo sentido que a presença de Sebas havia desaparecido, calmamente andou até a garota deitada sobre a cama. Desde de que Sebas Sama deu sua permissão, vou terminar esta incômoda tarefa o mais rápido possível. Isto também será de seu interesse. Você provavelmente não irá acordar enquanto isso. Soltá-la alongou a palma de mão e retirou o pergaminho que ela mantinha armazenado em seu corpo. Este pergaminho não era a única coisa que Soltá-la mantinha em seu corpo. Como principais itens mágicos consumíveis sendo os pergaminhos, ela também tinha várias armas e armaduras. Considerando que ela poderia facilmente engolir vários seres humanos, algo como isso não estava fora do comum para ela. Soltão olhou para a garota inconsciente. Ela não tinha nenhum interesse na aparência da menina. Em vez disso, apenas um pensamento cruzou sua mente. Esta humana não parece ser saborosa. Este corpo que mais parecia uma concha vazia não parecia que iria agitar-se muito, mesmo se fosse derretida com ácido. Ainda que eu pudesse entender suas ações caso ele quisesse dar isso para mim como um brinquedo depois de ser recuperada. Conhecendo sua personalidade, ela sabia que ele não permitiria isso. Com exceção de quando eles foram atacados durante suas viagens, Sebas, o chefe de empregadas de batalha, Pleiades, nunca iria permitir a alimentação com humanos. Se o Ser Supremo ordenasse que a menina fosse salva, eu não teria outra escolha se não aceitá-la. Mas seres, como os seres humanos, realmente valem a pena ser salvos, mesmo à custa de um valioso tesouro concedido pelo Ser Supremo. Soltão sacudiu a cabeça e pensou em voz alta. Eu poderia apenas devorá-la antes de Sebasama retorna. Ela liberou o selo e abriu o pergaminho. A magia contida dentro dele era a Eau, cura, uma feitiço de cura de seis graus camadas que restaurava significativamente a saúde e removia efeitos de status ruins como doenças. Um pergaminho normal apenas poderia ser usado, se a pessoa possuísse uma classe que pudesse usar o mesmo ramo de magia que o do pergaminho. Em outras palavras, a fim de usar um pergaminho com uma magia baseada em fé, a pessoa teria que ser um sacerdote, ou sacerdote barra famoso prest nos RPGs, então nesse caso é necessário obter uma classe baseada em fé. Para explicar melhor, o feitiço tinha de existir na lista de magias aprendidas pela classe. No entanto, algumas classes, baseadas em ladrão, têm uma habilidade que pode disfarçar esta lista e enganar o pergaminho. Como uma assassina, Soltion possuía várias classes baseadas em ladrão. Era por isso que ela era capaz de usar o pergaminho de E, o que normalmente seria impossível para ela. NT barra R, para quem não entendeu essa parte sobre os pergaminhos, e assim, todo mundo que começa como ladrão, TIEF, pode evoluir para outras classes como por exemplo o assassino. Então como o assassino e uma classe depois de ladrão, ela pode ser chamada de classe baseada em ladrão. Primeiro, a colocarei em coma-su por precaução, então. Soltion utilizou uma habilidade que combinava um poderoso veneno que induzia o sono e outro veneno que funcionava como relaxante muscular. Ela então se moveu para cobrir o corpo da menina. Ouros negros, ouros negros, ouros negros. Mês, fogo médio, 8 graus mês, dia 26, 19 horas e 37 minutos. Sebas voltou com a refeição, assim que Soltion saia do quarto. Ela segurava baldes de água quente em ambas as mãos, com várias toalhas em cada balde. A água em ambos os baldes estava escura e as toalhas bem sujas, mostrando que tipo de condições insalubres a garota vivia. Você trabalhou duro? A recuperação, parece que foi concluída sem problemas. Sim, não houve problemas, somente não havia roupas adequadas para ela, então eu a vesti com o quer que nos tivéssemos. Isso ia aceitável? Claro, isso não importa. Entendo. Os efeitos do veneno para dormir devem estar acabando agora. Se não há mais nada, então vou me retirar. Bom trabalho, Soltion. Soltion curvou-se e passou por Sebas. Sebas a viu sair e em seguida bateu na porta. Embora não houvesse resposta, ele sentiu um movimento no quarto e silenciosamente abriu a porta. No interior, uma garota estava sentada na cama. Ela usava uma expressão vazia, como se tivesse acordado recentemente. Ela era realmente irreconhecível. O cabelo loiro sujo e seco agora brilhava, com um belo cintilar. Nesse curto espaço de tempo, o rosto afundado e magricela que possuía, foi revitalizado e recuperou sua aparência original. Seus lábios atrofiados e rachados agora brilhavam com um cintilar rosa. Para descrever sua aparência como um todo, em vez de chamá-la de bonita, era mais apropriado chamá-la como uma garota que possuía um adorável charme. Era também fácil obter uma ideia geral de qual era sua idade. Embora ela parecesse estar no final de sua adolescência, sua infernal vida diária deu-lhe uma face de dignidade que se estendia além de sua idade. Solution a tinha vestido em uma lingerie branca. No entanto, possuía um design simples, sem os laços habituais e babados que eram a norma. Você deve ter se recuperada completamente, mas como você se sente? Não houve resposta. Seus olhos vagos não mostravam quaisquer sinais de olhar em sua direção. No entanto, como se ele não levasse isso a sério, Sebas esperou que ela falasse. Não, ele não esperava muito desde o início. Ele percebeu que sua expressão vaga era a de uma pessoa cujo o coração não estava mais lá. Você está com fome? Trouxe-lhe uma refeição. Ele tinha comprado a partir de um restaurante, uma tigela e outras coisas. A tigela de madeira tinha um guisado que foi feito a partir de um caldo de carne ligeiramente temperado. O óleo adicionado ao guisado servia para acentuar o seu cheiro lançado um aroma que estimulava o apetite. Seu rosto mudou um pouco, respondendo ao cheiro. Por favor, sirva-se. Sebas pensou que ela ainda não tinha completamente se murado em seu próprio mundo. Ele estendeu a tigela junto a colher de madeira a ela. Mesmo quando a menina não se movia, Sebas não tentou forçá-la. Depois que um certo período de tempo havia passado, o suficiente para fazer outros se sentirem ansiosos, a menina moveu lentamente seu braço. Seu movimento era nervoso, como o de alguém que temia a dor. Mesmo que seus ferimentos fossem curados completamente, a memória da dor permanece à intocada. Ela segurou a colher de madeira e levantou uma pequena quantidade do guisado. Ela então o levou à sua boca e engoliu. O ensopado era aguado e fino. Sebas tinha ordenado intencionalmente que isso fosse preparado dessa forma, cortando em finos pedaços, 14 tipos de ingredientes e os cozinhando por um longo tempo, para que não houvesse a necessidade de mastigar. Sua garganta se moveu e o ensopado viajou para baixo até seu estômago. Os olhos da garota moveram levemente. Estes pequenos movimentos eram a transformação de uma elaborada boneca em um ser humano. A outra mão se movia, tremendo enquanto aceitava a taça de Sebas. Enquanto segurava a tigela, Sebas moveu-se para o lugar onde ela parecia querer que ele a colocasse. A menina levou a colher de madeira ao guisado, segurando a tigela mais perto dela com seu outro braço, e comeu com um transbordante vigor. Ela comeu tão rápido que, se o ensopado não estivesse frio, ela com certeza estaria gritando de dor por causa de queimaduras. A menina nem sequer parecia se importar que a área de seu peito estivesse sendo sujada por causa de sua negligência e velocidade ao comer o ensopado. Seria mais adequado dizer que ela estava o bebendo, ao invés de comê-lo. Depois de terminar o guisado rapidamente, a menina desceu um pouco a tigela vazia e soltou um suspiro. Tendo retornado a ser humana, seus olhos se fecharam fortemente. A sensação de estar cheia, as limpas e macias roupas, a suavidade que havia retornado ao seu corpo, toda esta sinergia junta ajudava a relaxar a sua mente e começava a permitir que seu corpo aceitasse a sensação de sonolência. Mas, quando as pálpebras começaram a formar uma linha, no momento seguinte, a menina abriu os olhos e se encolheu de medo. Talvez ela estivesse com medo de fechar os olhos, ou talvez ela teme-se que sua atual situação desapareceria como uma ilusão. Ou talvez ela tivesse outra razão, Sebas, que estava olhando para ela a partir de seu lado, não poderia dizer. Talvez ela mesma não sabia a razão. Foi por isso que Sebas falou com ela em um tom de voz suave, numa tentativa de acalmá-la. Seu corpo está buscando repouso. Não se esforce e durma. Eu garanto que você não está em perigo aqui. Você ainda estará nesta cama quando você abrir os olhos. Pela primeira vez, os olhos da menina se moveram e se focaram diretamente em Sebas. Não havia qualquer luz em seus olhos azuis, nenhuma força poderia ser sentida a partir deles. Somente que eles agora, não eram mais olhos de alguém morto, mas sim de alguém vivo. Sua boca se abriu ligeiramente e fechou. Ela abriu a boca mais uma vez e novamente, fechou. Isso foi repetido várias vezes. Sebas observava com cuidado e não tentou pressioná-la. Ele apenas olhava em silêncio. O Por fim, com os lábios entreabertos, uma pequena voz pode ser ouvida. As palavras que se seguiram vieram rapidamente. O Bri G.A. Da Suas primeiras palavras foram as de agradecimento, em vez de perguntas sobre sua atual situação. Tendo um vislumbre de sua personalidade, Sebas sorriu, não aquele falso sorriso que ele usava com tanta frequência, mas sim um genuíno sorriso. Por favor, não se preocupe com isso. Agora que eu lhe trouxe sob a minha proteção, irei garantir sua segurança com o melhor de minhas habilidades. Os olhos da garota se arregalaram ligeiramente, seus lábios começaram a tremer. Seus olhos azuis ficaram molhados e derramaram gotas de lágrimas. Ela então abriu a boca e gritou como se estivesse liberando algo de dentro dela. Por fim, sua maldição foi quebrada, e seu choro foi misturado com o som de soluços. Ela amaldiçoava seu próprio destino, ela odiava aqueles que se achavam superiores e apontava suas mãos a ela. Ela se ressentia do fato de que, até agora, ninguém se preocupava em ajudá-la. Esse sentimento de ressentimento, em seguida, virou-se para Sebas. Por que ele não veio antes? A bondade de Sebas porque ela foi tratada como um ser humano, tudo o que ela havia suportado até agora tinha ruído. Não, seria melhor dizer que por ela ter recuperado seu coração e sua humanidade, ela não conseguia mais suportar todas essas memórias. A menina agarrou sua cabeça. Com um violento som, fios de seu cabelo foram arrancados. Inúmeros fios de ouro ficaram presos em torno de seus finos dedos. A tigela que continha o ensopado caiu da cama junto à colher. Sebas vigiava sua loucura sem dizer qualquer palavra. Seu ressentimento era repentino e desajeitado, ela estava forcando a si mesma. Dependendo da pessoa, eles podem achar seu ressentimento ofensivo e se enfurecerem com ela. No entanto, não havia raiva na expressão de Sebas. Em vez disso, seu rosto enrugado carregava algo semelhante à benevolência. Sebas estendeu a mão e a puxou em seus braços. Como um pai abraçando sua filha, um abraço afetuoso sem más intenções. Embora seu corpo momentaneamente tenha endurecido, o abraço que era diferente daquele dos homens que acobiçavam, fez seu corpo congelado relaxar um pouco. Está tudo bem agora. Ele suavemente tapeava suas costas enquanto repetia essas palavras como um canto, como se consolasse uma criança chorando. Um soluço e, como se ela estivesse tentando se prender às palavras de Sebas, a garota enterrou seu rosto em seu peito e gritou ainda mais alto. No entanto, esse grito era diferente do anterior. Ouros negros, ouros negros, ouros negros. Com o passar do tempo o peito de Sebas ficou completamente molhado por causa das lágrimas da menina, o som de seus gritos finalmente tinham parado. A menina lentamente se separou de Sebas e baixou a cabeça em uma tentativa de esconder o brilhante rosto vermelho. Eu sinto muito. Por favor, não deixe que isso lhe incomode. É uma grande honra para um homem emprestar seu peito a uma mulher chorando. Sebas tirou um lenço limpo e o entregou à menina. Por favor, use isso. Mas, é tão limpo, se, eu... Sebas tocou o queixo da menina gaguejando e levantou seu rosto. Enquanto a menina endurecia se perguntando o que ia acontecer, ele gentilmente passou o lenço em seu rosto, enxugando as lágrimas restantes. Isto lembra-me, Soluteon recentemente utilizou mensagem e teve uma longa conversa com Xalutear. Parece que ela estava ostentando sobre como Aissama enxugou suas lágrimas. Ele se perguntava que tipo de situação faria Aissama fazer uma coisa dessas. Ele era incapaz de sequer imaginar a imagem de Xalutear chorando. Apesar de sua confusão, Sebas não parou suas mãos e terminou de limpar as lágrimas do rosto da garota. Ah! Tome, use isso. Sebas fechou a mão da garota em torno do lenço, agora ligeiramente úmido. Um lenço que não pode ser usado é certamente triste, especialmente um que não pode nem mesmo limpar as lágrimas de uma pessoa. Sebas sorriu e afastou-se da menina. Agora, por favor, descanse bastante. Vamos discutir o que fazer a partir de agora quando você acordar. Porque qualquer coisa e possível com mágica, seus ferimentos foram curados através do tratamento de Soluteon e toda a sua fadiga mental havia ido embora. E por isso que agora ela era capaz de se mover normalmente. No entanto, apenas algumas horas atrás ela estava no inferno. Havia uma preocupação de que se falar por muito tempo seus ferimentos mentais podem se reabrir. Na realidade, com a forma como ela chorou agora há pouco, sua mente ainda estava instável. Embora a magia pudesse curar temporariamente sua mente, não curaria a raiz do problema. Ao contrário de ferimentos corporais, não era possível tratar lesões que não estavam visíveis. Entre as pessoas que Sebas conhecia, o único que poderia curar completamente uma lesão mental era seu mestre e, possivelmente, pestonia. Mesmo que Sebas tentasse fazer com que a menina descansasse, ela rapidamente abriu sua boca. De Agora em diante Sebas brevemente hesitou sobre se estava tudo bem continuar essa conversar. Mas desde que a pessoa em questão quisesse falar, ele decidiu continuar a conversa, mantendo um olhar atento sobre seu estado. — Será sem dúvida muito complicado permanecer na capital. — Você tem algum lugar que possa confiar? — A menina abaixou o rosto. — Entendo. — Ele não se preocupou em dizer o óbvio. — Ela também não. — Isso se tornou bastante problemático. — No entanto, não era como se eles precisassem agir imediatamente. — O homem de antes não deve ter sido capturado ainda, e deve levar algum tempo até a busca chegar a Sebas. — Embora isso possa ser apenas uma ilusão, ele queria acreditar que não havia motivo para pânico. — Pelo menos, não até que a menina pudesse recuperar sua saúde. — Então, vamos ver. — Primeiro, você poderia me dizer seu nome? — Ah! Eu sou Tess Tsuari — Tsuari, então. — Ah, eu ainda não lhe disse meu nome. — Meu nome é Sebastian, por favor me chame de Sebas. — Eu sirvo a mestra dessa mansão, Lady Solution. Este era seu disfarce. Embora Solution usasse um vestido branco em vez de seu habitual uniforme de empregada, no caso de repentinos visitantes, enquanto a menina estivesse aqui, seria necessário que ela mantisse o papel de mestre. — Então, Lu, Sama. — Sim. — Solution Epsilon Sama. — Mas eu não acho que você vá ter muitas oportunidades de vê-la. — Ela é muito exigente. — Como se para indicar que ele não poderia dizer mais nada, Sebas fechou a boca. — E depois de um breve momento de silêncio se passar, ele falou. — Agora, descanse por hoje. — Podemos salvar a discussão, para o que você vai fazer a partir de agora, para amanhã. — Sim. — Depois de confirmar que Tsuari tinha se deitado na cama, Sebas pegou a tigela que continha o ensopado e saiu da sala. — Quando ele abriu a porta, como esperado, Solution estava do lado de fora. — Apesar de ter sido muito provável que era para espionar, Sebas não a repreendeu. — Solution não mostrava sinais de que a possibilidade de que ela poderia ser repreendida sequer existia. — Foi por isso que ela simplesmente ficou do lado de fora sem sequer esconder sua presença ou seu corpo. — Se ela realmente quisesse se esconder, sendo uma classe de assassino, ela teria se escondido mais habilmente. — O que foi? — Sebas ama. — Afinal, qual é o seu objetivo acerca disso? — Sebas focou seus sentidos na porta em suas costas. — Mesmo se fosse bem fechada, não bloqueia. — Sebas, que avançou completamente. — Parte do que for dito aqui seria ouvido. — Sebas começou a andar, Solution o seguiu sem falar nada. — Ele parou onde Tswari não seria capaz de ouvi-los. — Você certamente está falando sobre Tswari. — Por agora, eu estou planejando tomar essa decisão amanhã. — Um nome? — Ela não continuou, mas como se ela estivesse decidida, Solution falou mais uma vez. — Embora não possa dizer isso por causa de minha posição, há uma chance muito grande de que essa coisa vá se tornar um obstáculo. Ela precisa ser eliminada o mais rapidamente possível. — O que ela quis dizer quando disse eliminada? — Ouvindo as impiedosas palavras de Solution, Sebas pensou que era de se esperar. — Esta era Nazarick para quem serviu os 41 seres supremos, esta era a maneira mais sólida de pensamento quando se tratava daqueles que não pertenciam a Nazarick. — As ações de Sebas eram estranhas. — Você? — Está certa. — Se for para ela se tornar um obstáculo às ordens de Aissama, então precisaríamos cuidar dela imediatamente. Solution olhou estranhamente para ele. Era um rosto que se perguntava por que ele a traria se ele já sabia de tudo isso. — Ela pode ser útil a nós. — Como eu já a peguei, eu preciso pensar em uma maneira de colocá-la em uso ao invés de simplesmente jogá-la fora. — Sebas ama, eu não sei quais são suas razões para trazer aquilo com você. No entanto, aquelas lesões significavam que haviam circunstâncias que a seguiam. E eu duvido que aqueles que infligiram essas lesões irão ver com bons olhos o fato de que a coisa ainda está viva. — Não haverá nenhum problema acerca disso. — Isso quer dizer que você já cuidou deles. — Não, não é isso. — E somente que por isso parecer que será um problema, eu vou usar um determinado método. — É por isso que eu desejo que nós mantivessem as aparências até então. — Você entende, Solution? — Então eu seguirei suas ordens. — Enquanto Solution assistia Sebas caminhar para longe, ela suprimirá-la. — Era a pequena raiva que crescia dentro dela. Sendo explicada esse tanto por Sebas, seu superior imediato, ela não podia falar contra ele, apesar de suas numerosas queixas. E se problemas não surgirem, então seria irrelevante se o assunto for esquecido. Mas mesmo assim, como ele pode usar as propriedades de Nazarick em seres como os humanos? — Tudo na grande tumba de Nazarick pertence a Aizu Algovni, por consequência, aos seres supremos também. Usar algo sem permissão pode ser tolerado. Não importa o quanto ela pensasse sobre isso, a resposta não vinha. Ouros Negros Ouros Negros Ouros Negros Ouros Negros Mês, baixo fogo, 9 graus Mês, dia 3, 9 horas e 48 minutos Sebas abriu a porta para a residência. Ele estava voltando de seu dever costumeiro de visitar a Aliança dos Aventureiros no início da manhã para fazer anotações dos novos pedidos que tinham sido colocados, antes de que os aventureiros pudessem aceitá-los. Ele gravava cada pedaço de informação em um papel, até mesmo rumores que circulavam em torno da cidade, e entregava tudo isso a Nazarick. Analisar o conteúdo se mostrou ser bastante difícil, então era deixado para os sábios em Nazarick. Ele passou pela porta e entrou na residência. Se fosse há poucos dias, Solution estaria lá para cumprimentá-lo. Com tudo. Bem, vim, volta. Seba. Sama. Atualmente, essa tarefa foi dada a murmurante jovem que vestia um uniforme de empregada, que se estendia por todo o caminho até seus pés. O dia depois de pegar Tswari, foi feito um debate e decido que a garota trabalharia na residência. Embora eles poderiam tê-la como um hóspede, Tswari era contra. Ela não queria ser tratada como uma convidada pelas pessoas que a ajudaram. Mesmo que isso não fosse o suficiente para restituir-lhes, pelo menos, ela queria trabalhar. Sebas viu por trás de seu motivo, ela esta tentando esconder sua ansiedade. Em outras palavras, ela sabia muito bem que suas circunstâncias perigosas em breve trariam um incidente problemático para a residência. Ela estava tentando o seu melhor para contribuir, para que ela não fosse despejada. Desnecessário será dizer que, Sebas já tinha tranquilizado Tswari dizendo que ele nunca iria abandoná-la. Se ele fosse jogar fora alguém que não possui outro lugar para ir, ele nunca a teria trazido com ele, em primeiro lugar. No entanto, também era verdade que ele não foi convincente o suficiente para curar as feridas de seu coração. Eu voltei, Tswari. Houve algum problema? Tswari sacudiu a cabeça. Diferente de quando se conheceram, a borda branca na parte superior de seu cabelo bem cortado oscilava. Não, há, problemas. Entendo, isso é bom. A atmosfera em torno dela ainda era escura e sua difícil expressão permanece imutável. No entanto, sua voz soava como se fosse gradualmente ficando mais alta, como se a coisa que a estava corroendo seu corpo foi sendo desfeita, pouco a pouco. Em seguida, o único problema restante seria. Quando Sebas começou a andar adiante, Tswari o seguiu ao seu lado. Para andar ao lado do mordomo, Sebas um superior direto, era um comportamento inaceitável a uma empregada doméstica. Mas Tswari não sabia a etiqueta das empregadas, afinal ela nunca tinha sido educada como uma. Sebas também, não tinha intenção de ensinar-lhe esse estilo de vida. O que tem no menu para hoje? Sim. É, ensopado, batata. Entendo. Estou ansioso por isso. Afinal a culinária de Tswari é deliciosa. Com as palavras que Sebas falou com um sorriso, Tswari ficou vermelha brilhante e abaixou o rosto, enquanto apertava o avental de empregada com ambas as mãos. E isso é, não, é verdade. Não, não, claro que é verdade. É bastante sorte já que eu não posso cozinhar nada. Mas você está bem com os ingredientes. Por favor me diga se estiver faltando alguma coisa ou tenha algo que você deseje que eu compre. Sim? Eu vou, verificar, da próxima vez, e dizer, você. Embora Tswari pudesse agir normalmente em casa e com Sebas, ela ainda mostrava uma reação adversa ao mundo exterior. Ela não conseguia lidar com quaisquer tarefas que exigissem que ela deixasse a residência e, como tal, trabalhos como comprar ingredientes iriam para Sebas. Não havia nada luxuoso sobre a culinária de Tswari. Eram simples refeições caseiras. Por esta razão, elas não precisavam de ingredientes caros e as compras podiam ser feitas de forma rápida. Sebas com isso foi capaz de aprender sobre muitos ingredientes diferentes e conseguiu adquirir informações sobre os alimentos desse mundo. Ele considerava isso como matar dois pássaros com uma pedra. De repente, Sebas propôs uma ideia. Vamos comprá-los junto. O rosto de Tswari mostrou uma grande surpresa. Então, ficando com medo, ela balançou a cabeça. Sua pele adquirir uma tonalidade horrível e ela começou a soar muito. Não, eu sou, Kai. Sebas pensou que era de se esperar e não demonstrou em seu rosto. Desde que ela começou a trabalhar, Tswari nunca tentou fazer as tarefas que exigiam a ela ir para o lado de fora. Ela trancou seu terror ao considerar esta residência como as muralhas de um absoluto castelo que a protegeriam. Em outras palavras, ela só era capaz de se mover depois de desenhar uma linha separando aqui e o mundo lá fora o mundo que a machucou. No entanto, a este ritmo Tswari nunca seria capaz de pisar lá fora. E eles não podiam a esconder para sempre. Considerando a condição mental de Tswari, Sebas sabia que era cruel lhe dizer para ir lá fora depois de apenas alguns dias. A opção mais segura seria a de dar-lhe mais tempo para que ela pudesse se adaptar lentamente. No entanto, isso só seria possível se eles tivessem tempo para gastar. Sebas não tinha a intenção de se estabelecer e passar o resto de sua vida na capital. Ele seria sempre um estranho nesta terra, que apenas tinha vindo para obter informações. Se seu senhor ordenasse que ele se retirasse em preparação a este dia, ele tinha que dar a ela várias possibilidades enquanto ainda podia. Sebas parou e olhou diretamente para Tswari. Ela corou e tentou abaixar seu olhar, mas ele segurou seu queixo e levantou o rosto. Tswari, eu sei perfeitamente que você está assustada. Mas pode ter certeza de que eu, Sebas, irá protegê-la. Irei destruir qualquer perigo que possa aparecer em seu caminho. Tswari, você deve dar um passo adiante. Se você está com medo, então eu não me importo mesmo se você estiver com os olhos fechados. Ele agarrou a mão de Tswari enquanto ela ainda estava hesitante e falou as palavras que ele sabia o que significariam a ela. Você não confia em mim, Tswari. Enquanto o tempo se arrastava, uma cortina de silêncio pairou fortemente ao longo do corredor. Os olhos de Tswari estavam ligeiramente molhados quando ela abriu seus lábios rosados, revelando seus dentes da frente, que mais se pareciam com perolas. Sebas Sama é injusto. Eu não posso recusar, se você falar isso, assim. Por favor, fique tranquila. Embora eu não pareça, eu sou bastante forte. Há apenas alguns além dos quarenta e um que são mais fortes do que eu. É, esse, tanto. Tswari riu com o número ambíguo, acreditando ser uma piada para consolá-la. Sebas simplesmente riu e não respondeu. Sebas continuou a caminhar. Embora soubesse que Tswari estava olhando de relance para ele, ele não falou nada. Ele sabia que Tswari tinha alguns sentimentos por ele, algo afetuoso, que não podia ser chamado de amor. No entanto, Sebas sentia que esses sentimentos eram algo que haviam nascido em seu coração, como um sentimento de confiança ao benfeitor que a salvou daquele inferno. Sebas também era um velho homem. É, e possível que Tswari confundiu amor familiar com o amor entre um homem e uma mulher. E mesmo se Tswari verdadeiramente amasse Sebas, ele não tinha intenção de aceitar seus sentimentos. Não quando ele estivesse escondendo tanto, não quando as circunstâncias eram muito diferentes. Então eu falarei com você após algumas palavras com a senhora. Lede. Solo. A expressão de Tswari escureceu um pouco. Embora Sebas sabia o porquê, ele não falou nada. Solution não tentou entrar em contato com Tswari e quando o fazia, só iria dar-lhe um olhar de passagem antes de sair sem dizer uma palavra. Era de se esperar que ao ser ignorada a tal ponto criaria um sentimento de ansiedade e no caso de Tswari, um grande temor. Está tudo bem. A senhora sempre foi assim com todos. Ela não a odeia em particular. E eu só vou dizer isso aqui, mas a senhora tem uma personalidade bastante difícil. Como Sebas se tornou excessivamente falador, a expressão que estava no rosto de Tswari suavizou ligeiramente. Ela se torna emburrada se ver uma fofa criança. Eu não, sou, comparado, com ela. Tswari apressadamente balançou as duas mãos, em um gesto de negação. Embora fosse verdade que Tswari era bonita, ela ainda não era párea para Solution. No entanto, o que é belo e o que não, é diferente para todos. Se eu tivesse que ir pelas aparências, então Tswari seria mais meu tipo do que a senhora. E isso é... Enquanto ele gentilmente olhava para o iluminado rosto de Tswari ate seus pés, ela franzinou suas sobrancelhas e subitamente mudou sua expressão. E, meu corpo, sujo. Sebas soltou um suspiro interior, ao ver o rosto de Tswari fazer uma completa mudança se comparado com antes. Ele então falou, enquanto olhava para a frente. As joias são assim. Aquelas sem aranhões são considerados belas e valiosas. Ao ouvir essas palavras, a expressão de Tswari escureceu em um instante. No entanto, os seres humanos não são joias. Parecia que Tswari ligeiramente levantou seu rosto. Parece que Tswari deseja continuar a dizer a si mesma que está suja. Mas onde está a beleza de um ser humano? Para uma joia, ela pode ser avaliada com segurança. Mas a beleza de um humano qual é o seu padrão? É a média. O consenso geral. Se assim for, seria a opinião minoritária, considerado algo sem sentido. Após uma breve pausa, Sebas continuou. Gosto de como as pessoas têm a sua própria definição do que consideram bonito e eu acredito que se a beleza de uma pessoa encontrasse separada de sua aparência, não está em seu passado, mas sim em seu coração. Embora eu não conheça toda a sua história, pelo que tenho percebido do seu eu interior através destes últimos dias que passei com você, eu não a considero suja, no mínimo. Sebas fechou a boca e o mundo mudou para um, onde o único som era o de seus passos. Em meio a isso, Tswari falou com determinação. Se você diz que eu sou, linda, então por favor, abraço. Sebas não a deixou terminar e a abraçou. Você é linda. Sebas bateu em suas costas para consolá-la e lentamente se separou dela. Tswari, minhas desculpas. A senhora chama. Tê tudo bem. Com um triste adeus de Tswari e seus olhos vermelhos, Sebas bateu na porta e a abriu, mesmo sem esperar por uma resposta. Enquanto ele fechava a porta atrás de si, ele deu a Tswari que ainda estava olhando para ele, um sorriso. Por acaso ser alugada, apesar de ter muitos quartos, há apenas alguns móveis. No entanto, este quarto era decorado o suficiente para não ser constrangido quando aceitasse convidados. Mas uma pessoa com um olhar perspicaz seria capaz de reconhecer a falta de história e a superficialidade da sala. Milady, eu acabo de voltar. Bom trabalho, Sebas. A falsa mestra da residência estava sentado em um longo sofá, enquanto vestia uma expressão entediada. Na realidade, esta expressão era um ato. Por causa da presença da estranha chamada Tswari, ela estava vestindo uma tola máscara de uma orgulhosa senhora. Solution mudou seu olhar de Sebas para a porta. Ela saiu. Parece que sim. Durante o escaneamento da face um do outro, como de costume, Solution foi a primeira a falar. Quando você vai e tira-la daqui? Isso era o que Solution pedia a cada vez que eles se encontravam. Solution. E como cada vez, Sebas deu a mesma resposta. Quando chegar a hora? Se fosse como de costume, a conversa teria sido concluída. Solution suspiraria e acabaria ai. No entanto, hoje, Solution não parecia querer deixar por isso mesmo e continuou. Você poderia explicar claramente quanto tempo falta para essa hora? Não há garantias, de que ao esconder esse ser humano, não haverá um incidente problemático. Será que isso não interfere com a vontade de Aissama? Ainda não houve quaisquer incidentes até agora. E pensar que você iria entrar em pânico por causa que você tem medo do que alguns seres humanos podem fazer, este não é um comportamento apropriado para quem serve Aissama. Um silêncio permeou entre eles e Sebas soltou um pequeno suspiro. Esta era uma situação muito perigosa. Embora não houvesse nenhuma emoção no rosto de Solution, Sebas podia sentir que ela estava zangada com ele. Mesmo se esta residência fosse apenas uma base de operações, Solution ainda considerava como um ramo da grande tumba de Nazarick. Ela não podia tolerar a presença de um ser humano que não tinha permissão de seu mestre. Solution não tentou atacar Tsuari até agora porque Sebas estava firmemente mantendo-a sob controle. No entanto, se isto continuar, seria impossível para ele controlá-la no futuro. Sebas tinha certeza no fato de que ele estava ficando sem tempo. Sebas Sama Se este humano se torna um obstáculo para as ordens de Aissama então Ela será eliminada. Sebas assegurou-lhe de não deixá-la terminar o resto de suas palavras. Solution fechou a boca e olhou para Sebas com os olhos ilegíveis, então inclinou a cabeça. Então eu não tenho mais nada que precise ser dito. Sebas Sama, por favor, não se esqueça de suas palavras agora. Claro, Solution. Contudo, a emoção no murmúrio de Solution era forte o suficiente para fazer Sebas endurecer. No entanto, Sebas Sama. Está tudo bem não reporta isso Aissama. Sobre essa coisa. Sebas ficou em silêncio por alguns segundos, e então respondeu. Não haverá quaisquer problemas. Seria descortês com Aissama, Fazilo perdeu seu tempo com um mero humano. Entoma e os outros devem estar se comunicando com você através da mensagem diária na hora marcada. Você não poderia simplesmente dizer algumas palavras sobre o assunto, então. Você está escondendo intencionalmente. Claro que não. Eu não faria algo assim Aissama. Então, você não está agindo por seu próprio interesse. O ar tornou-se tenso. Sebas percebeu que Solution o tinha pego em uma posição desvantajosa. Ele entendia o quão perigoso era a posição em que estava. Cada membro de Nazarick jurou sua absoluta lealdade a Aiss ou ao Govni e, por consequência, aos seres supremos. Como os guardiões no comando, não seria exagero dizer que cada membro estava de acordo com essa crença. Mesmo o mordomo assistente, Eclair, que quer conquistar Nazarick para si próprio, era leal aos 41 seres supremos e os considerava com respeito. Desnecessário será dizer que, Sebas era um deles. No entanto, ele ainda acreditava que era errado expulsar uma existência miserável por causa de meras possibilidades. Embora com o que foi dito, ele também sabia muito bem que a maioria dos que viviam em Nazarick não iriam concordar com ele. Não, ele achava que sabia. A reação de Solution revelou o quão pouco de entendimento ele possuía. Solution estava séria. Ela estava preparada para ir contra Sebas, o mordomo em outras palavras, seu superior no que diz respeito aos trabalhos diários de Nazarick e um dos mais fortes em combate copo a corpo dependendo de sua resposta. Ele não tinha ideia de que Solution estava preparada para ir tão longe a fim de apagar o problema. Sebas mostrou um sorriso. Por causa de seu sorriso, Solution olhou para ele estranhamente. Claro que não. A razão para eu não estar reportando isso à Aissama não é por causa do meu próprio egoísmo. Então você pode mostrar a base para suas ações. Eu levo em consideração suas altas habilidades em cozinhar. Cozinhar, você disse. Parecia que pontos de interrogação estavam pairando sobre a cabeça de Solution. De fato. E não iria parecer estranho para outras pessoas, se sou houvesse apenas duas pessoas vivendo nesta grande mansão. Isso é possível. Solution não tinha escolha se não ceder a esse ponto. Não ter servos, enquanto vivia uma vida de luxo em uma grande residência com certeza iria parecer estranho. Sinto que, no mínimo, deveríamos ter um pelo menos um servo com a gente. Se tivéssemos que convidar pessoas a esta casa, não seria suspeito se não pudermos nem mesmo servir-lhes uma refeição. Em outras palavras, você está usando esse ser humano como uma parte de nosso disfarce. Está certa. Mas não há nenhuma necessidade de que seja especificamente aquele humano. Suari se sente em débito comigo. Isso significa que ela nunca iria vazar informações, mesmo que ela fosse ameaçada. Estou errado. Muito resumidamente, Solution pensou um pouco e depois balançando a cabeça em afirmação. Você está certo? Então não há problemas. Não deve haver nenhuma necessidade de pedir a permissão de Aissama, se a questão for apenas sobre o nosso disfarce. Não só isso, ele pode até mesmo se irritar e nos falar para lidar com essa questão nos mesmo. Sebas calmamente perguntou à Solution, que permanece-a em silêncio. Você entende agora? Sim? Então, isso deve ser suficiente para no... Sebas cortar suas curtas palavras. Ele ouviu um som, parecido com dois objetos duros colidindo um com o outro. Era tão sutil que ninguém além de Sebas poderia ter percebido. A repetição constante do ruído confirmava que alguém estava fazendo isto de propósito. Sebas abriu a porta do quarto e focou seus sentidos no fim do corredor. Ambos congelaram, quando perceberam que o som vinha de alguém batente na porta da frente. Desde a primeira vez que chegaram no reino, ninguém nunca tinha batido em sua porta. Quaisquer negociações que tiveram, foram sempre feitas fora de casa e nunca convidaram ninguém à sua residência. Era uma medida desesperada para impedir que outras pessoas descobrissem que apenas duas pessoas estavam vivendo neste grande mansão. Mas hoje, eles tinham visitantes. Isso seria mais do que suficiente para causar um incidente problemático. Sebas deixou Solution no quarto e caminhou até a entrada. Ele abriu a tampa da pequena janela ligado à porta da frente. O que ele viu através dessa janela foi um homem com ombros largos cercado em ambos os lados por soldados do reino. O homem de ombros largos estava vestido bem decentemente. Em seu peito, ele usava uma pesada crista que cintilava com o brilho do metal de cobre. A aparência saudável de seu rosto estava preenchida com gordura e ele era incrivelmente gordo, talvez devido aos seus hábitos alimentares. E por fim havia um homem que parecia diferente do resto. Sua pele estava pálida, como se nunca tivesse sido exposta à luz solar. Com olhos afiados e bochechas magras, ele se parecia com uma ave de rapina como os catadores que assolavam podres carcaças. Suas roupas pretas pendiam sobre ele, tornando-se óbvio que ele estava escondendo armas. O que irritou o sexto sentido de Sebas foi o ar com cheiro de sangue e rancores que pairava em torno dele. Eles eram verdadeiramente um grupo incompatível com falta de coesão. Sebas não conseguiu determinar sua identidade ou o seu objetivo. Quem é você? Eu sou oficial de patrulha Stafaneves. O homem gordo na frente falou com uma voz estridente e revelou seu nome. Ele era um oficial de patrulha, um funcionário encarregado de manter a ordem pública. Uma posição semelhante ao de chefe da patrulha que fazia suas rondas em torno da cidade, os seus deveres incluíam uma ampla gama de categorias. Devido a isso, Sebas não podia prever o porquê deste homem chamado Stafane ter decidido lhe fazendo uma visita, tornando isso problemático. Ignorando Sebas, Stafane continuou a falar. O reino tem uma lei que proíbe a compra e venda de escravos. Ela foi criada e redigida pela princesa Reiner, que elaborou os planos que lhe permitiram passar. Recebemos um relatório de que as pessoas desta residência estão ignorando esta lei e viemos investigar. Ele, então, terminou perguntando se ele poderia entrar. Embora Sebas pensasse em várias formas de rejeitá-lo, negar-lhes a entrada poderia se transformar em um problema ainda maior. Também não havia garantias de que Stafane era um real funcionário público. Apesar do fato de que os reais funcionários públicos do reino, de fato, usam a mesmo crista, como aquele no peito de Stafane. No entanto, isso ainda não era uma garantia absoluta. Ainda havia uma chance embora fosse um grande delito de que era uma falsificação. Com isso dito, permitir que alguns humanos adentrassem a residência não representaria um problema muito grande. Se eles vieram para brigar, então Sebas poderia facilmente cuidar disso. Na verdade, seria melhor se eles fossem impostores. Percebendo algo no silêncio que se formou enquanto Sebas pensava, Stafane abriu a boca pela segunda vez. Posso falar com o mestre desta residência? — É claro que, se o dono não estiver presente, então não tem problema. Mas eu não acho que os investigadores voltando de mãos vazias será um bom resultado. Stafane sorriu com um rosto que sequer se importava com um pedido de desculpas. Escondido atrás de sua expressão estava uma ameaça apoiada pelo poder da lei. — Antes disso, eu tenho algo que eu gostaria de lhe perguntar. Quem é o homem atrás de você? — Ou? Seu nome é Sutkulen. Ele é um representante da loja que apresentou o relatório. — Meu nome é Sutkulen. Agradeço pelo seu consentimento. Vendo o leve sorriso no rosto de Sutkulen, Sebas entendeu que ele tinha perdido. Seu sorriso era o de um caçador cruel zombando de sua presa que caiu em sua armadilha. Era seguro assumir que ele tinha vindo depois de perfeitas preparações. Nesse sentido, havia uma boa chance de que Stafane era de fato um funcionário de verdade. Ele provavelmente também tinha um plano preparado para o caso de Sebas recusá-los. Em seguida, no mínimo, Sebas tinha que tentar descobrir as intenções de seu adversário. — Eu entendo. Vou dar a notícia à senhora. Por favor, aguardem ali por um tempo. — Claro, vamos esperar. Mas por favor, faça isso rápido. Não temos o dia todo. Sutkulen sorriu e Stafane balançou seus ombros. — Entendido. Então, se você me permite. Sebas fechou a pequena janela e virou-se na direção do quarto de Solution. Mas antes disso, ele teria que pedir a Tsuari para se esconder no interior mais profundo. Com os soldados deixados de fora da porta, as duas pessoas que foram guiadas ao interior Stafane e Sutkulen cada um usavam uma cara espantada ao ver Solution. Eles não esperavam conhecer tal beleza. A expressão de Stafane lentamente afrouxou e seus olhos viajavam entre seu rosto e seu peito. Ele engoliu a saliva, com os olhos cheios de luxúria. Por outro lado, o rosto de Sutkulen ficou gradualmente enrijecido. Para Sebas, tornou-se óbvio de que ele precisava ser vigilante. Ele ofereceu aos dois um lugar no sofá local oposto ao de Solution. Solution que já estava sentado e Stafane, estava-se sentado, enquanto Sutkulen a cumprimentava. Então, o que exatamente está acontecendo? Com a pergunta de Solution, Stafane fingiu uma tosse enquanto falava. De acordo com o relatório de uma determinada loja, aparentemente, um certo indivíduo levou um de seus funcionários. Ao fazê-lo, o indivíduo indevidamente entregou dinheiro a um funcionário diferente. A compra de escravos é ilegal no nosso país, você não acha que o que essa pessoa fez foi ilegal? Os ombros de Stafane Solution ficaram cada vez mais tensos, como se ele estivesse lentamente se irritando. Solution respondeu com uma voz entediada. É isso mesmo. A atitude por trás de sua resposta deixou os dois homens atônitos. Apesar de estarem aplicando pressão, seu comportamento era completamente inesperado. Eu deixo todas as questões complicadas para Sebas. Sebas, cuide do resto. Vê você está bem com isso. Dependendo de como isso se desenrolar, você poderá ser marcada como uma criminosa. Oh, que assustador! Sebas, se parecer que eu vou me tornar uma criminosa, então me diga. Agora, se me dão licença. Solution disse seu adeus e os deixou com um sorriso brilhante. Ninguém pode dizer nada para ela enquanto ela saia da sala. O poder do sorriso de uma bela mulher era confirmado naquele momento. Antes de o som da porta se fechando ser ouvido, era possível ouvir as vozes atônitas dos soldados filhos ao verem Solution. Então eu ouvirei o que vocês têm a dizer em seu lugar. Sebas sorriu e sentou-se na frente dos dois homens. O comportamento de Staphane era estranho, ele devia ainda estar extasiado com o sorriso de Solution. No entanto, como se para cobrir ele, Sutkulen falou. Tudo bem, você se importaria se eu lhe fizer algumas perguntas? Como você já ouviu de Evis Sama na entrada, o nosso, bem, nosso funcionário desapareceu. Eu interroguei um certo alguém e ele me disse que ele a entregou depois de receber dinheiro. Embora eu não queira nem imaginar um de nossos empregados fazendo algo assim, eu não tive escolha a não ser chamar as autoridades. Está certo? Um crime sujo como o tráfico de escravos não lhe tolerado. Ele bateu em cima da mesa. É por isso que Sutkulen Con, que chamou as autoridades sem temer que a reputação de sua loja fosse arruinada por rumores, é um cidadão bastante exemplar. Obrigado, Evis Sama. Sutkulen abaixou a cabeça para Staffan, que falava com tanto entusiasmo, que estava cuspindo pela boca. O que há com esse teatro? Pensando assim, Sebas começou a ponderar. Os dois homens em sua frente estavam definitivamente trabalhando juntos. Então, sem dúvida, eles fizeram uma preparação cuidadosa antes de iniciar seu ataque. Como tal, a sua derrota era certa. A questão então era como minimizar suas perdas. E para o outro lado, qual seria a condição para Sebas sair vitorioso desta situação? A condição de vitória para o mordomo de Nazarick, Sebas, era resolver este problema sem chamar mais atenção. Não era proteger Tswari. Contudo, eu suspeito que o homem, que afirma ter recebido dinheiro, possa estar mentindo. Onde ele está agora? Ele foi preso por lidar com escravidão e está trancado em uma cela. E o resultado de seu testemunho e nossa cuidadosa investigação é Que a pessoa que comprou a nossa empregada é você, Sebas-san. Isso significava que o homem foi capturado e confessou tudo. Há uma boa chance de que ele foi pressionado a mudar seu depoimento para que os beneficiasse. Sebas estava dividido entre a possibilidade de fingir ignorância, mentir ou negar tudo isso. E se ele disse que ela não estava na residência? Ou se ele disse que a matou? Inúmeras ideias passaram por sua mente, mas a possibilidade delas funcionarem era baixa. Eles não iriam recuar tão facilmente. Embora antes disso, ele tinha que saber uma coisa. Mas como você chegou à conclusão de que era eu? Onde está a prova? Essa era uma parte que Sebas não conseguia descobrir. Embora ele não tenha deixado para trás nada que pudesse revelar o seu nome ou identidade, não deveria haver nenhuma prova. Então como é que eles descobriram este lugar? Ele sempre teve cuidado para não ser seguido sempre que saia e volta para casa. Ele tinha dificuldade em acreditar que existia alguém que pudesse segui-lo sem que ele percebesse nesta cidade. O pergaminho Um flash correu pela mente de Sebas. O pergaminho que ele comprou da Aliança dos Magos. Essa pergaminho era definitivamente diferente dos outros por causa de seu impressionante artesanato. Alguém que saiba como se ele parece, iria facilmente reconhecer que este pergaminho era da Aliança dos Magos. Então eles poderiam traçar seus passos e descobrir sobre ele. Uma pessoa vestida como um mordomo enquanto carregava um pergaminho seria muito facilmente reconhecido. Mas, mesmo assim, ainda não havia provas suficientes para colocar Tsuari nesta residência. Ele poderia argumentar que era apenas alguém parecido. O problema seria que as coisas ficariam mais complicadas se eles fossem revistar a mansão. Está certo? Eles seriam forçados a admitir que com a inclusão de Tsuari, apenas três pessoas viviam nesta grande mansão. Sebas resignou-se. É verdade que eu trouxe a garota para cá. No entanto, naquela momento a garota estava gravemente ferida e à beira da morte. Eu não tive escolha, a não ser levá-la. Em outras palavras você admite que usou dinheiro para comprar a garota. Antes disso, eu posso falar com o homem que você prendeu. Infelizmente, isso não será possível. Não podemos ter vocês dois combinando suas histórias. Então? Eu não me importo se você ouvir a nossa conversa. Quando estava prestes a dizer isso, Sebas calou-se. No final, este era um plano que havia sido planejado de antemão. Havia pouca chance de que a situação iria melhorar, mesmo que ele fosse para onde o homem estava. Indo para a ofensiva a partir deste ângulo seria apenas uma perda de tempo. Então você está admitindo o fato de que a menina era uma vítima de lesões horríveis. Do ponto de vista do governo, eu sinto que isso seria considerado ainda pior. O trabalho em nossa loja é muito difícil. Não podemos ajudar-se ela a ficar ferida. Você vê muitas vezes coisas parecidas em Minas e coisas parecidas, e o mesmo. Eu não acho que as lesões que você fala são do mesmo tipo que as dela. Ha ha ha, é o negócio do entretenimento, nós temos um monte de cliente diferentes. Tentamos ser cuidadosos. Embora, eu entenda o ponto de Sebasan. Vamos ser um pouco sim, um pouco mais cuidadoso. Um pouco? Bem, sim. Mas que isso irá custar dinheiro, aqui e ali? Na questão de Sebas, Sutkulen usava um sorriso zombeteiro, do tipo em que apenas os cantos dos lábios ficam para cima. Sebas também, respondeu com um sorriso. Tudo bem. Staffan suspirou profundamente, como se estivesse lidando com um idiota. Meu dever é verificar se houve ou não uma transação envolvendo escravos. Verificação de como os trabalhadores são tratados é para outro tipo de pessoa. Parece que este incidente não estava ligado à escravidão. Então você poderia me dizer o nome do funcionário que está a cargo das condições de trabalho? Ou, eu gostaria de lhe dizer, mas é complicado. Infelizmente, alguém que interfere com o trabalho dos outros não é muito popular. Então, por favor esperar até lá. Staffan sorriu, como se ele estivesse esperando por essas palavras. Eu gostaria de poder fazer isso, eu realmente queria fazer isso. Mas desde que o relatório já foi feito, eu tenho que prender vocês e investigar o mais rapidamente possível, pela força se necessário. Em outras palavras, ele não tinha tempo. Mesmo agora, olhando para a evidência circunstancial, é óbvio que você é culpado. Mas a loja quer resolver a questão de forma limpa. Claro, lá terá que haver uma compensação, dependendo do acordo. E também será um pouco caro para destruir o falso relatório escrito sobre o comércio de escravos. Quanto é a repartição, exatamente? Bem, veja, nós vamos precisar que você devolva nossa empregado a nós, juntamente com a compensação pela perda de lucro durante o tempo em que ela estava fora. Eu vejo, e de quanto seria essa perda? Em moedas de ouro, vamos ver. Bem, eu vou dar-lhe um desconto, de 100 peças de ouro e um adicional de 300 pela compensação, tornando-o a 400 no total. O que acha disso? Que fortuna, como isso e dividido. Que tipo de trabalho ela faz para tudo isso em um dia? E quanto ele... Naquele momento, Staffan interrompeu. Ah, espere um momento. Isso não deve ser tudo isso, Suth Kulencon. Isso mesmo, eu quase esqueci. Você mencionou que desde que um relatório foi apresentado, destruir a entrada exigirá uma taxa, mesmo se chegarmos a um acordo. Claro, Suth Kulencon. Você não pode esquecer essa parte. Staffan sorriu. Mas... Um... Não, não é nada. Sebas engoliu suas palavras e sorriu. Suth Kulencon inclinou a cabeça para Staffan e continuou seu discurso. Um... Peço desculpas por isso, Evissama. De qualquer forma, a taxa será de um terço da compensação de modo que será 100 peças. No total, de que sairá 500 peças? Eu pago o dinheiro de volta quando eu o trouxer aqui, aquela parte também esta inclusa. O que você está dizendo? Ouça aqui, a partir do momento que você concordou, você nunca comprou um escravo. Em outras palavras, o dinheiro envolvido na transação nunca existiu. Você provavelmente o deixou cair em algum lugar. Ele esperava que Sebas simplesmente fingisse que ele havia deixado cair uma centena de moedas de ouro. Bem, eles provavelmente já tomaram metade para cada um. No entanto, o corpo da menina ainda não está curado completamente. Se você tentar levá-la com você agora, ela poderá sofrer uma recaída. Há também uma chance de que ela possa perder a sua vida nos próximos tratamentos. Eu acredito que será mais seguro para ela ficar conosco por mais um tempo. Os olhos de Sutkulen brilharam estranhamente. Percebendo sua mudança, Sebas sabia que ele tinha cometido um erro. Ele havia revelado que Tsuari era importante para ele. É claro, é claro, você está certo. Se ela morresse, então você teria que obviamente nos recompensar, então o que acha de nos emprestar a dona desta casa enquanto o tratamento dela não acaba? Oh! Essa é uma excelente ideia. Desnecessário será dizer que ela conseguirá repor o buraco que foi deixado aberto. O sorriso cobrindo o rosto de Staphane era claramente cheio de luxúria. Ele provavelmente já estava despindo Solution em sua mente. O sorriso de Sebas desapareceu e seu rosto ficou sem expressão. Embora Sutkulen provavelmente estivesse brincando, ele irá sem dúvida empurrar esta ideia a Sebas se ele demonstrasse um ponto fraco. A partir do momento que o fato de que ele valorizava Tsuari foi revelado, a possibilidade de que este incidente problemático irá crescer ainda mais no futuro estava bem diante de seus olhos. Será que não ia excessivamente ganancioso levar este problema adiante? Ridículo! O rosto de Staphane ficou tingido de vermelho, quando ele gritou em voz alta. Como um porco preparado para o abate. Pensando assim em sua cabeça, sem palavras Sebas assistiu Staphane. O que você quer dizer com ganancioso? Isso tudo é nascido de meu coração que só quer proteger a lei, conforme estabelecido pela estimada princesa Renner. Como você ousa ser tão desrespeitoso? Tudo bem, tudo bem, acalme-se, Evissama. Assim que Sutkule interveio, Staphane controlou imediatamente seu temperamento. Essa mudança repentina sugeriu que sua raiva anterior não era verdadeira, apenas uma manobra para parecer mais ameaçador. Mesmo a sua atuação era desajeitada. Sebas pensava isso em sua cabeça. Mas, ainda assim, Sutkule com Evissama, uma vez que já dissemos tudo o que nós viemos aqui para dizer, que tal se voltássemos em dois dias para ouvir a sua resposta? Isso estaria bom, Sebassan. Sim, tudo bem. Com isso, a discussão estava encerrada. Sebas os viu sair pela porta de entrada. Com o último a sair, Sutkule sorriu e disse algumas palavras a Sebas. Mas eu realmente deveria agradecer aquela prostituta. Eu nunca esperava que uma mercadoria que estivesse prestes a ser desmantelada fosse colocar este grande ovo de ouro, ou assim alguém diria. Deixando essas palavras para trás, a porta foi fechada com um forte estrondo. Sebas continuou a olhar a porta, como se fosse invisível. O rosto dele estava calmo, não mostrando qualquer emoção em particular. No entanto, algo estava claramente presente no fundo de suas púpilas. Ele estava com raiva. Não, uma vaga palavra como essa não poderia descrever com precisão o que ele estava sentindo. Fúria ou ira, seriam mais adequadas. A razão para Sutkule mostrar suas verdadeiras intenções enquanto Saia era porque ele havia bloqueado todas as vias de fuga, porque Sebas não tinha como responder sua própria vitória era certa. Soluthion, apareça. Em resposta à sua voz, Soluthion emergiu como água escorrendo para fora das sombras. Ela tinha usado uma habilidade de sua classe assassino para se fundir com as sombras. Eu suponho que você ouviu nossa conversa. As palavras de Sebas eram apenas uma confirmação. Soluthion assentiu com a cabeça, como se ele nem sequer precisasse ter dito isso. Então o que você planeja fazer, Sebas sama? Ele não poderia responder imediatamente à sua pergunta. Sua falta de uma resposta atraiu um olhar, obviamente, frio de Soluthion. Você irá entregar o ser humano e acabar com o problema. Eu duvido que o problema será resolvido somente com isso. É isso mesmo. Se nós mostrarmos uma fraqueza, em seguida, eles virão querendo mais. Eles pertencem a seres desse tipo. O problema não será resolvido, mesmo se entregássemos Suari a eles. O maior problema é a quantidade de informação que eles adquiriram nós investigando. Embora nós viemos à capital disfarçados de comerciantes, se eles cavarem mais fundo e encontrarem um ponto cego eles saberão que nossas identidades são falsas. Então o que você pretende fazer? Eu não sei. Vou sair para uma caminhada e pensar sobre isso. Sebas abriu a porta da frente e saiu. Soluthion silenciosamente assistiu às costas de Sebas, ficar em menor a distância. Absurdo! Se ele não tivesse trazido aquela humana com ele, esta série de incidentes nunca teria ocorrido. Mesmo falando algo como isso, isso agora estava no passado. O que importa agora e o que fazer daqui em diante? Como subordinado de Sebas, ela não deve agir arbitrariamente, ignorando as palavras de seu superior. No entanto, parecia que não fazer nada deixaria a atual situação ainda mais perigosa. Se os mais jovens estivessem aqui, se nós movermos como Pleiades, então não teríamos um problema. Ela hesitou. Ela hesitou ao ponto de que ela mesma pensava que era excessivo. Finalmente, ela encontrou sua determinação e abriu a mão esquerda. Um pergaminho saltou de sua mão, como se estivesse subindo à superfície. Era um dos pergaminhos que ela tinha armazenado em seu corpo até agora. Atualmente, graças aos esforços de Demiurgus, o dia em que a produção em massa de pergaminhos de baixo rankings era possível estava perto. No entanto, isto não era possível quando Solution tinha sido encarregada de sua missão, por isso, este pergaminho de mensagem foi dado a ela para ser usado apenas em emergências. Solution tinha decidido que a atual situação exigia isso. Ela abriu o pergaminho e ativou a magia contido dentro. Agora usado, o pergaminho se desfez em cinzas e desapareceu completamente no momento em que tocou o chão. Em sincronia com a ativação da magia, Solution sentiu algo como uma corda ligando-a com seu alvo e trazendo sua voz. Ai Sama! E você Solution? O que foi? Vendo como você foi a única a me contactar, é uma emergência. Sim! Por um instante, Solution ficou em silêncio. Este instante nasceu de sua lealdade para com Sebas, considerando a possibilidade de que isso tudo era um mal-entendido seu. No entanto, sua lealdade às era mais forte do que qualquer coisa. E, embora eles estivessem agindo sempre através do interesse de Nazarick, dos 41 seres supremos, pode-se dizer que a atual situação de Sebas ignorava esta crença. Por esta razão, ela abriu a boca para ouvir o julgamento de seu mestre. Há uma chance de que Sebas Sama nos traiu. Hã? E? Espera, de jeito nenhum. Hrrmph, para com suas piadas, Solution. Para proferir tais palavras sem provas, é imperdoável. Você tem provas? Sim? Embora não seja o suficiente para ser chamado de prova.